A CIDADE NO BRASIL 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 Então, boa tarde. Pedimos... Vamos participar em mais uma TOC Que é como se designam as conferências deste ano letivo Do ciclo de dados visuais, portanto, a asignação normal E agora adotámos este formato de TOC em AV Que é um formato mais internacional E temos aqui um curador de nível internacional Cabo Mário Careiro Que tem um recurso ligado ao design À curadoria Tem uma formação vasta Portanto, desde a faculdade Estava aqui a ver Vários estudos Vários estudos Vários estudos A escola da vida Desde literatura comparada A formação... A design... Design urbano E atualmente Mestrados, documentos, etc... Atualmente é professor na escola superior de artes e design das escolas da rainha Onde também foi membro fundador do Paladrão, uma associação cultural É um homem que dinamiza desde os anos 90 Com a capital do nada Se eu disser aqui algumas coisas... Se eu disser aqui algumas coisas... Perfeito... Fiz de novo... Não... Só interessante Só interessante a definição Portanto, o Mário... O primeiro evento que eu penso que ele produziu E de certa forma era o diretor artístico do conceito Era a capital... Lisboa a capital do nada Que não sei se ele hoje nos vai falar nisso Mas... Então ele... Entrará por aí e... Em algumas explicações do que... Tem um pouco a ver com o conceito Com a relação que ele pensa que irá Que deve ter com a cidade Começa por aí e depois tem a... Os nomes... Os nomes... Os nomes... Depois... Produziu e realizou a Lisboa e a Válida Internacional de Luz Portanto, entre 2004 e 2008 Também foi um evento de caráter internacional Com vários convidados nacionais e internacionais E, ultimamente, desenvolve o Projeto Vicente Que é um projeto desde 2011 Ali junto aos Jerónimos Numa ruazinha simpática Perto dos Castéis de Colém Eu também tenho o prazer de ser aqui A fazer uma declaração de... De convite de interesse Porque... Porque... Também fui artista... Convidado desse Projeto Vicente E... E... Onde... Tive muito gosto Em colaborar com... Com este curador Que dá toda a liberdade Que é um cúmplice dos artistas Portanto, é essa a experiência que eu tenho E penso que é... De facto... É o que deve ser um curador Não é? Que é um cúmplice Alguém que... Que ajuda o artista A levar as suas ideias À frente À frente Ou de trás Ou ao lugar Mas isso ele vai falar um pouco mais da sua concepção Participativa E interventiva Que eu acho que é uma das vertentes do... Do trabalho do Mário É... Encargar a cidade Um espaço de intervenção De transformação Portanto, não... Não tem uma atitude... Doce... Digamos assim... Apesar de ele gostar muito... Da graça Da graça das coisas Então depois explica-vos o que é isso E... Mas... Para acabar aqui a bibliografia do Mário Falta-me a... A vertente Além de... Deleino Vidal ter trabalhado com artistas do mundo inteiro Ultimamente Em paralelo do Vicente Que é uma iniciativa anual Que se desenvolve lá Em Belém Em Lisboa Ele tem... Tem colaborado É o diretor artístico De um festival Que é o festival Bella Sky Skyway Na cidade de... Toro Toro Na Colónia E temos aqui Duas... Três representantes da Colónia Onde é que elas estão? São aquelas meninas lá em cima Que são ler árvores De novo De novo De novo De novo De novo De novo E... Onde o Mário Tem... 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 Desenvolvido um projeto muito interessante Em paralelo Também há um projeto internacional Que eu não vejo aqui no currículo Mas que me lembro de ler aqui no livro Que é o... Uma coisa de ciencias e arte Ciencias e arte Ciencias e arte Sim Sim E portanto... E... Do que ciência Do que ciência E no cabo O Mário Vinha a falar Que se vai envolver num outro projeto Não sei se é se é... Não sei se é se é... Um outro projeto Que vai reunir ruas do mundo Ou ruas da Europa E... E pronto... Muito obrigado por teres vindo E... 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 Um outro livro A dizer se quiseres Ah... E este livrinho É a ficar aqui É o último livro Que o Mário lançou E que eu aconselho Todos a comprarem Para os próximos mestrados Que tenham de fazer Bom... Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A anuncioado do Balgado Muito obrigado A todos os presentes E para todos os artistas E que realmente foi com os artistas Tudo aquilo que que vou falar hoje Eu gostaria de conseguir dizer isto Por outras palavras Há bocado de ser um almoço O vinho era goloso E depois de ter explicado Mas espera lá Goloso como vinho é goloso Porque o goloso é quem bebo Era o vinho que era goloso E só para lhe dizer que este projeto onde teria existido, toda esta maneira de como este tipo foi concebido, é na verdade um diálogo aos artistas, de captar as teorias que consigam de alguma maneira refletir o que os artistas, na prática, iam fazendo na cidade. Bom, então, eu acho que vou passar aqui um bocadinho... No fundo, este convite, pelo que eu entendo, é também celebrar um pouco este encontro convosco, que é a primeira vez que estou nesta casa, com muito orgulho, e é para falar de um livro que é o resultado do trabalho de 6 anos de doutoramento, Universidade Politécnica de Valência, 6 anos de doutoramento, e em que, na verdade, o doutoramento foi o resultado de uma tentativa de sistematizar um conjunto de experiências, esta palavra vai ser bastante, vai se repetir bastante, um conjunto de experiências que foi tendo na cidade e com os artistas. E, portanto, na prática tem uma primeira parte. Talvez a linguagem destes livros reflita esta... Como é que eu consigo cá esta coisa que aparece ali? Lá em cima tens uma... Lá em cima tens uma... Não, não, ali atrás... Lá em cima... Ah, acho que... Do outro lado, do outro lado oposto, tem duas setinhas... Vai andar para... Estavas a enquanto... Para a tua direita... Vai andar, vai andar, vai andar... Aí, 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 em cima... Plica aí em cima... Aí, aí... Bom... E, portanto, o livro reflete, em parte, uma tentativa claramente académica, ou seja, de fazer com que aquilo que é uma experiência pessoal, quase, enfim, intransmissível, a um limite, e como é que eu consigo definir isso para alguma tentativa de teoria, não é? Como o Aristóteles dizia, teoria é pensar com paixão. Portanto, tentar pensar isto com algum envolvimento. E um livro recente, S.A., penso eu, da formação que eu tenho, que o Xana tentou dizer de uma forma muito geral, mas que eu reflito aqui, a partir de dois ou três pontos-chave. A primeira questão é que eu sou designer gráfico, ou seja, designer de comunicação, desval. Eu sou um bocado básico, penso em um bocado de dimensões. Para mim, a cidade e tudo isto, o mundo, etc., é muito uma questão, enfim, nota-se isso. Alguns dos projetos são gráficos, são visuais. Tem a ver com o fórum fundo, ou tem a ver com o enquadramento, ou tem a ver com cores. E essa dimensão, creio que vem de uma comercialização na comunicação. O segundo aspecto é que quando me senti bastante manipulado-se no mercado quando fazia design gráfico, ou seja, eu pensava assim, peraí, mas a gente tem que fazer cartas bonitas mesmo para os livros que não prestam. Não é? Um bom designer, terá que fazer boas capas mesmo para os livros que não prestam. Portanto, pensei, peraí, então, se calhar, eu ia estudar letras. Então, fui tirar o curso de letras, tive depois o mestrado e a minha capoeira comparada, o que me vai dar um pouco o contato com a questão das ideias, com a história das ideias. E aí, penso que fez um clique, que se foi, isto é o que eu estou a falar, isto em termos destas, destas, como que se chama, estas siglas, portanto, a noção nova de Lisboa, quando finalmente faço, então, o CPD com a Universidade de Barcelona, uma pós-graduação de desenho urbano. E, ora bem, aí, quando foi a pós-graduação de desenho urbano, cujo tipo era espaço público e interdisciplinaridade, foi onde eu percebi que qualquer pessoa, qualquer ganga terminológica, qualquer jargão, qualquer experiência específica de qualquer um de nós, desde que estudo uma determinada área, pode ser altamente determinante para o desenho da cidade. E, então, aí também apercebi-me de que haveria que encontrar planos de encontro entre estes mundos, entre o mundo das infraestruturas, do design, da comunicação em geral, obviamente da publicidade, mas também de aspectos políticos e desenho urbano, e, no fundo, do urbanismo. De certa forma, eu vou mostrar um pouco uma tentativa, se quisermos, da arte ter um papel urbanístico, ou ter um papel no desenho da cidade. E, portanto, quando faço uma tese ou também de o geio daquilo que eles chamam, era o, como é que se diz, o tratamento que existia, intermédia. Portanto, não faço ideia do que é que isso significa, mas é mais ou menos qualquer coisa entre média, entre meios. Portanto, isto não dá agora. Não dá. Portanto, tenho que voltar aqui e tenho que fazer assim. Não. Como é que eu ponho isto para... Não, não tem que ao lado. Isto é ficar hoje. Olha aqui... Esa é uma vez que estou dizendo dizer que o tramite em quatro?". Isso aqui é um pouco no entanto. Eu conheço. Eu sei lá em equipe. O ele diz! Eu falo bem. O depoimento está brasileiroable. É certo, apósite faz alguma coisa. Ao Meer de Estado, no �mara no tempo, ele vai ficar aqui e preste, O livro é, portanto, uma proposta literária, não é apenas uma tese ou outra mente, é uma proposta literária e, de certa forma, é também um statement, porque existe, a dada altura, a proposta de uma leitura da cidade, digamos, curatorial. Acho que era uma boa conversa falarmos do que é que é isso da Coelho de Janeiro. Talvez uma coisa mais interessante que podíamos fazer em termos de espremer um pouco o conteúdo do livro. E, finalmente, é um traçado de um percurso. É uma edição de temas e debates, tipo de leitores. Devo dizer que, quando eu vou falar sobre o livro, no tipo de leitores, há aqui um aspecto interessante que é, diga assim, bom, será que há interesse em publicar isto? E diga logo, ah, gostava que o livro fosse o título, fosse retórica da arte pública. Nem penses nisso, então, e o subtítulo, e o ensaio, nem penses nisso, não. Temas simples, ok? Arte na cidade, e os subtítulos de história contemporânea. E foi, óbvio, mas eu não sou historiador. Não me interessa, a história vende. Muito interessante. Coisas a reter. Ou seja, existem categorias, existem géneros, a cidade, a cidade e a cultura não são coisas assim tão... nós temos que ter a emoção disso. E, portanto, quando eu volto para casa, vou ter que descrever um livro todo, na perspectiva de um historiador. O que é interessante, tive que fazer, o Delphi Sack fez assim um giro, felizmente, porque ele percebeu o último dia da tese. Quando eu cheguei, quando ele leio o livro, já vi, não, foi todo um trabalho de transformação daquilo que seria uma investigação, chamemos de académica, com citações todas em inglês, em francês, ou o que fosse possível, para ter uma tentativa clara de didática, pedagógica, em português, e com a noção de história. Portanto, aí, o discurso era um pouco da história, mesmo que vai estar sendo estudada. O livro tem, como qualquer livro, o seu esquema de conteúdos, as suas partes, e, basicamente, está organizado em quatro partes. O primeiro capítulo é Caminhos, onde eu tento fazer um pouco a história da relação, devo dizer que todo o livro é, no fundo, uma tentativa de perceber qual é a relação, não da arte da cidade em geral, isto é marketing, também é óbvio, mas é, sobretudo, a relação da arte contemporânea com a cidade. O que é que na arte contemporânea foram os caminhos específicos que levaram aquilo que eu chamo a arte indo encontrar a cidade e, depois, da cidade indo encontrar a arte. Quais são as plataformas que os artistas criaram por isso acontecer. Com o tempo, existe alguma teoria no urbanismo, nas ciências sociais em geral, etc., então, evidentemente, existe já hoje um conjunto de linguagem em torno destes temas, e esse é o segundo capítulo, onde eu já falo bastante mais, por exemplo, do conceito de arte pública. Portanto, já não é tão líquido que arte pública ou arte seja a mesma coisa, aliás, no livro eu afirmo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou há uma coisa ou a outra. Mais um ponto de linguagem. Aquilo que eu chamo de propolição, e pensei que está em cinzento, é porque no livro, eu perguntei à editora, fantástica, a Guilherme Inam Gomes, e perguntei, então, mas, e onde é que eu meto aquela parte assim mais pessoal, etc. Ah, não, podes pôr, com certeza põe. Eu pensei que posso pôr, mas eu tive, olha lá, um light de luz na minha cabeça e disse assim, vou pôr, mas não posso pôr isto como se fosse história. É uma experiência pessoal. Por isso, no livro, a parte pessoal, digamos, de curadoria pessoal, em relação com os artistas mais pessoal, está em outra cor, em um fundo de cor cinzenta, e por isso também está aqui em cinzento. Portanto, em todo caso, esta parte pessoal é considerada no livro ou foi tratada como se fosse um momento charneiro do livro. Ou seja, é muito bonito vermos a teoria, é muito interessante compreendermos a linguagem que os artistas utilizam, e os historiadores, os teóricos, os curadores, etc., mas, após uma experiência pessoal individualizada da coisa, o que é que eu retiro daí? E daí isso vira um capítulo, finalmente, deixando a Fundamentos, que originalmente era a tese, era o capítulo inicial da tese, e que é então, peraí, mas onde é que eu posso ir buscar os conceitos que são aqueles que, digamos, desde sempre, moverão os artistas de relação com a cidade? Porque há artistas há muito tempo que eu saiba, e se realmente há muito mais. Portanto, quais seriam as ideias ou conceitos que estariam por detrás daquilo que eu chamo de uma dimensão anacrónica? Anacrónica no sentido do próprio Agamben, não é? George Agamben, que é, não é anacrónico nem é o que está fora do tempo, é precisamente aquilo que está sempre aí, o que nunca deixou de estar, digamos, na agenda. Enfim, a cidade é a questão de arte. Enfim, quanto a mim é a questão da relação entre arte e o social. Isto vai ser giradar aqui neste vídeo. Agora, se a gente tocar na tecla da direita, ela passa página por página? Não. As setas de direita e esquerda? Não. Não, não. Não, não. Não. É interessante. Acho que estamos no algarve. Podemos ter o outro rito, não é? Do Vicente, do Mar. Bom, quais foram basicamente esses caminhos que o livro procurou elencar? Um pouco a relação das vanguardas no meio urbano Quando é que as vanguardas tentaram ir à linguagem da cidade Claramente o paradigma da Landarte Como é que ela vai de encontro Depois uma tradição que aparentemente não teria nada a ver Que é a tradição do texto Que eu chamo da literatura, da poética, do texto, da palavra E finalmente como é que existe uma dimensão de ativismo Como sabem, é esse ativismo que não é artístico E também existe ativismo que podemos chamar arte Ou qualquer artística Por pensar em coisas recentes Nossos conhecidos como o Abelio Dias Coelho Pelo João Fonte Sante, etc Existe neste momento um ativismo Que não tem peias nenhumas em se considerar arte E ativismo ao mesmo tempo E portanto, como é que esse ativismo se teatraliza Conceito importante em Aristóteles e na retórica Que é a teatralização da palavra Portanto, isso são três aspectos A proposição é essencialmente a questão Do Capital do Nada, que é de 2001 E depois da Lusboa, que é em 2004 e 2006 Eu gosto muito de dir-lhes 2008 Mas não chegou a acontecer Portanto, aqui eu faço uma tentativa de Enfim, eu como disse, estudei a parte da literatura Eu penso que o Jacques Hansel disse uma coisa interessante sobre literatura Que é, no fundo, se calhar está na literatura neste momento Um dos melhores modos de realmente repensarmos tudo O que quer que quisermos Porque na narrativa, na literatura, temos a questão da ficção Temos a questão da magia da palavra Portanto, se calhar mesmo nós, quando lemos um grande ensaio Por mais científico que seja, o que lá procuramos é literatura E, portanto, de alguma forma Eu estabeleço aqui um arco de pensamento E digo, ok, o projeto de 2001 foi sobre o nada Foi sobre uma direção mais ou menos Chamemos-me alternativa, provocatória, interventiva Na altura, o Porto era a capital da cultura Logo, Lisboa, capital do nada Mas, isso estabelece, então, aqui nesta minha narrativa corretorial Na minha proposição Um contraponto com a ideia da luz Portanto, a ideia da luz no sentido que a luz seria a totalidade Quando morremos, costuma dizer-se Temos uma luz, etc E, em todo o caso, a luz seria, então, uma metáfora Podemos também discutir isso É outro tema da luz Podemos conversar bastante a luz, penso eu Mas a luz, eu diria que é o contrário do nada neste aspecto Portanto, a luz muito próxima da ideia de criação Da ideia de totalidade Da ideia de informação Da ideia de excesso, de explosão Cósmica E o nada Da ideia, que eu costumo dizer, publicadeira Uma ideia mais punk, interventiva Do não Lá está, se calhar o nada negro A luz branca, etc Mas, como me deve imaginar, isto é uma ideia literária É uma metaforização dos conceitos Tudo isto em torno da ideia de linguagem E, portanto, da linguagem Que a arte fala na cidade Portanto, aí a arte pública Como conceito-chave, sem dúvida Mas também um género Que é um conceito, também, mais uma vez Recopremos da literatura Nós, hoje, vamos ver aqui alguns exemplos Nós, hoje, podemos dizer que existe a street art E, depois, toda a gente, quando eu digo street art Então, a gente, mais ou menos, vê street art Mas, porque é que street art está de ser aquela street art E na outra? Ou, porque é que, antigamente, se dizia Comunicação de massas Que era a verdadeira palavra para aquilo que hoje vivemos Mas hoje dizemos comunicação social Então, caralho Comunicação social é isto Se calhar é mais comunicação de massa Ou seja, este trabalho foi, também, uma espécie Este livro, de qualquer coisa De uma arqueologia Da própria forma como dizemos as coisas Disse é que, mais para a frente, vamos ver Que ele recupera a palavra comunismo Porque é que o comunismo há de ser aquilo E não o comunismo que se fala aqui E aí, fora, todo um conjunto de ele É perfeitamente político, aliás Ah, claro, à esquerda Está bem cá, destas aquilo Portanto É claro que, estão aqui E como já disse, ilustríssimos artistas E eles sabem melhor do que eu Que algumas obras são mais alocumentos do que outras Portanto, há obras que funcionam É claro que, a questão da arte urbana Por exemplo, pode ter um artista, digamos, excepcional Por exemplo, num museu ou numa galeria E ele vai para o espaço urbano e Pife, não funciona Não consegue dialogar com o mecanismo de cidade Ou, obviamente, o contrário Um artista que domina no completo O texto urbano A escala, por exemplo Estamos a pensar num Cristo, não é? Por exemplo O outro, por acaso, o outro também não vou performar E, obviamente, o artista Portanto, entre estas duas dimensões Eu acho que se toca um problema de eloquência Ou domino, ou não, linguagens de necessidade Nós estamos agora, neste momento Estamos com uma tendência fortíssima de se tritar Que não é à toa Eles estão a dominar perfeitamente O Alexandre do Farto, o Miguel Januário Mais ou menos O Art Fiel Eles estão a conseguir dominar uma noção de necessidade Brincam com os padrões dos azulejos Com as frases políticas descritas numa definição de fonte Tipográfica, próxima de uma linguagem funcionária Ou, assim, o rosto humano Claro que sim, funciona sempre Portanto, movi-los, etc Portanto, nem toda a arte será Digamos, eloquente De acordo com a época em que é feita Portanto, também a tentativa do livro é pensar Qual será a arte Que dentro daquilo que se espera da arte É mais eloquente ou não Também existe, obviamente, a arte Que pode interessar muito Mas ninguém está a prestar atenção de uma hora Ela aí Ela pode ser eloquente Mas para uma comunidade muito reduzida Pronto, em termos de paradigma Enfim, isto é uma tese de investigação E eu tenho que ir procurando Encontrar chão Que pisar, digamos O paradigma do espaço público Seria aquilo que Historicamente Me diz que uma coisa Interessa à cidade ou não Portanto, para a questão O espaço público Eu ponho sempre, devo dizer-vos Que 99% das vezes Quando escrevo um texto Escrevo a palavra espaço público Medo com um é grande E um pé grande Portanto, na ideia de conceito filosófico E não é só espaço físico É um espaço público Próximo a ter do inglês Public realm Uma esfera pública Só que uma esfera pública Muito no sentido Há bem masiano Das notícias Do saber, etc Mas aqui é uma espécie de espaço De totalidade artística Artística porquê? Porque só mesmo a visão artística Consegue ver a totalidade Mas também já vamos ver isso em pouco Portanto, esse espaço público Está na cidade contemporânea Ligado a evento futuro Uma cidade que esteja fechada Na sua narrativa Que já esteja tudo contado A famosa ideia agora Que existe em Inglaterra Se diz o Tina Não sei se alguém aqui conhece O conceito de Tina There is no alternative Foi uma coisa inventada Na altura de Plantacha É Tina Agora leva o liberalismo E acabou e tal E a cultura é assim E acabou e tal E agora já está a história De te perguntar Ora bem Uma cidade que queira ser Cidade obviamente Com ser muito grande Cidade que queira ser Cidade que tem que ter Ideias de futuro Portanto, se não é um problema E os artistas abrem Muitas vezes Ou rasgam Uma ideia de um certo futuro urbano Depois há tensões produtivas Porque eu posso ter Nesse sentido De futuro urbano Eu posso ter o problema Do que é que é público Ou o que é que é privado Ou o que é que é legal Ou o que é que é legal Portanto, um livro De certa forma Uma gramática desta memória Porque independentemente De vocês gostarem ou não Há obras de arte Que estão por aí Estão aí à nossa volta E quem diz obras de arte Diz também aquelas obras Que não sendo de arte Ninguém tendo Ninguém tendo chamado arte A elas próprias Alguém vem posteriormente dizer Não, isto é que é bom Isto é que é arte Isto é que é importante Portanto, toda esta linguagem Vai no fundo sedimentando Enfim, a experiência estética Da cidade Portanto Em termos de tensões produtivas Vou dar alguns exemplos A tensões produtivas é um conceito Que eu encontrei muito Em Malcolm Mars Que é, digamos, a referência Eu chamo-me o meu guru O Malcolm Mars escreveu vários livros Como Art Space in the City, por exemplo Ou comunidades utópicas E, portanto O que ele diz é que Eu, quando tenho uma tensão Que não saibam muito bem O que fazer dela Eu tenho uma tensão produtiva Os poetas sabem disto Quando põem duas palavras Que não se fazem Ou então, lá está Capitão do nada É uma tensão produtiva Capitão do o quê? Pronto, enquanto estamos a discutir Já estamos na frase Portanto Mas a tensão produtiva A chave Deste o livro A primeira Que arrancou E que me pareceu Que tinha que arrancar por aqui Seria então O museu Verso intervenção Como bem disseste Uma tentativa de ideia De intervenção Portanto O que é que está museologizado Ou seja Guardado Protegido Defendido Aquilo que está em regime De intervenção De ação A tese do livro É no fundo Só a vida urbana Se houver qualquer coisa A intenção Eu não estou aqui a dizer Claramente Que os museus são maus E que a rua é que é boa Estou a dizer É que Ou eu tenho um diálogo Entre as duas coisas Ou Não tenho vida urbana A segunda tensão produtiva Seria a ideia De contexto Verso situação Também a parte da arte Que eu vos vou tentar mostrar Ou aquela que eu tento Sublinhar Um traço mais doce Será aquela arte Ou aquelas intervenções artísticas Que conseguem dizer Um determinado contexto Que conseguem dizer Que o artista Está consciente De um determinado Grau de informação Sobre uma determinada realidade Sendo que depois O artista Estando consciente disso E se eu estiver Consciente disso E for Ah Há povos na rua Pinto um quadro Sobre os povos na rua E vou para casa Isto não será art humano Mas se eu tiver a noção De situação Que é Ah vou fazer um quadro Sobre os povos na rua E que as pessoas percebam Que há povos na rua Já estão perante uma situação De Uma situação De situação Passos de Leonardo Portanto aí Certas obras São mais Inocuentes Porque criam Um momento Na cidade É um conceito Muito bom ali De ferro Que é um conceito De encontro Terceira questão Produtiva Chave É assim Acredito que existam mais Estas eu não entendi De uma lógica Aliás muito retórica De que Sempre que eu quiser dizer Há uma Mas é bom Que eu encontre Três coisas Que eu consigo Que consigam Entre si Determinar no território Então Neste livro Há sempre esta lógica Tripartida E neste caso Estas três Estas três Tensões Resultam Num estabelecimento Digamos Num território Que cobre Uma grande parte Da produção artística Pensou Contemporânea Que será então O terceiro aspecto Será Quando o artista Ou alguém Por ele Decide ser ativo Decide ser ativista E depois Qual é o grau De capacidade De transformar Esse ativismo Num grau de participação Isto é Quando é que eu sou Apenas Por exemplo Alguém que denuncia Posso ser ativista Denunciar Uma situação Mas isso não tem Muito a ver Com o que ele Realmente Por exemplo Denunciar Mas ao mesmo tempo Fazer com que as pessoas Participem comigo Nessa denuncia Não tem muito Uma coisa a ver com a outra Na prática Para este último tópico Eu diria que existe A dimensão Da imaginação social Em relação à questão Dos fundamentos Os fundamentos São no fundo Enfim Uma teorização Da arte social A partir do ponto de vista Da retórica Isto é Este livro Não é tanto Sobre filosofia Embora às vezes pareça É sobretudo Acerca do problema Da retórica A filosofia É muito aquela disciplina Que chega quando o desastre Já está feito Não é? Há muitos pobres Vamos fazer o Qualquer Não é? Ou há isto E o filósofo Chega Ah isto está péssimo E portanto Vamos fazer isto De outra maneira A retórica Interessa-me mais Porque a retórica É uma espécie De filosofar Num momento Coisa que os artistas Muitas vezes Mais uma vez fazem Dizem-lhe tudo Em arte urbana Portanto É pensar as questões Do ponto de vista Do momento em que Elas estão a ser Enunciadas E mais É colocar O problema De persuasão Durante Esse momento Em que as coisas Estão a ser enunciadas Por exemplo Não sei se estão aqui Com certeza Vários artistas Mas se nós pensámos Por exemplo Qual é Na balança Como é que se diz Na parte Portanto Um orçamento do Estado Qual é a parte Para a cultura Se ela é em Portugal 0,002 Segundo os meus Aquilo Tenho ideia Portanto Isto não é a mesma coisa Do que eu estar a falar Ou seja Eu não tenho um peso Real e genuíno Sobre a qual Possa ser um poeta A não ser que eu vá jogar Um jogo De outra área Sei lá De turismo Ou de publicidade E muitos artistas Perceberam isto Para isso a viver Porque não faz Tão-se necessário De entrar público Portanto Em termos da Na relação Da origem e futuro Da arte Cito muito O pensamento Do Kondrat Fiedler Acerca da questão Da origem da arte Que diz no fundo Que a arte É uma espécie De processo Em contínua emergência E que no fundo É ao fazer-se que se faz É o líder do Brian Massoumi Muito importante E depois já sempre O do futuro Vem lá de cima A minha costela Aqui de esquerda E realmente A Richard Wagner Que tem um livro Fantástico De 1849 Que é A obra da arte A obra da arte do futuro Que a define Ou seja O que é que é retórica É equilíbrio Entre héteros Pátios E logos Ou seja Quem é que disse Como é que disse E o que é que se sente Quando a gente a vê Eu passo aqui um pouco Esta parte Do que é que Um livro é o projeto De leitura Mas já percebem Aqui de certa forma Que existe o meu texto Central Aqui na coluna Nesta coluna central E podemos Ao mesmo tempo Ler Enquanto estamos Aliás É muito interessante Não têm sequer De ler o meu texto E aliás É muito menos interessante O meu texto Que os outros Porque ao lado Há uma coluna De citações De muitas Muito variadas Personalidades Desde o jornalismo A artilharia A filosofia A retórica E que ele procure Que seja uma espécie De cartografia De momentos De intensidade teórica Tem aqui Do lado direito É como se este livro Fosse Não tivesse Um epígrafo No início Mas cada página Tem uma epígrafo Com um possível texto Não é? Porque eu não Não vi a profundar Coisas como Arte Não sei lá N Géneros Que estão aqui Vaguamente enunciados É para que eles Sejam Ou géneros Ou problemas Ou tensões Para que eles Sejam Enunciados Para que a pessoa Possa Através daquele autor Poder aceder A maturada realidade Foucault Em termos gráficos O livro tem também Páginas Duplas Duplas Que foi uma conversa Muito interessante Com o editor Porque foi Então Já que temos Estas páginas duplas A gente podia pôr aqui Essas fotografias Não sei se estão Em termos de um livro Normalmente quando temos Um extra texto Há muitas imagens Porque há poucas imagens Mas a cor É por muitas Aqui a editora Foi fantástica E disse Não Eu percebo a ideia Ou seja O livro é aberto Em muitas páginas O livro abre-se Como se fosse um Como a cidade Não é? Portanto Abre-se e vê-se A paisagem urbana Nem sequer as imagens Estão centradas Ou Eu não vejo a obra Na arte em si Vejo o entorno urbano Então penso que isto Foi também uma tentativa De inovar Ao nível Do desenho Espera aí Eu posso Pôr isto aqui Rapidamente Assim Vai-me desculpar Sim De adorando O problema É que está a abrir Isso com a previsualização E não no próprio programa E tudo como é que eu faço? Tem que dizer Como é que No fecheiro No seu fecheiro Tem que abrir Com o programa de criar E não na previsualização Do computador Que é isso que está acontecendo Existe aqui esse programa No keynote? Diga Existe aqui um programa Não, mas é para lá o fecheiro Onde é que ele está? A vara fechaste? Onde é que ele está? O início não é esse retorno Acho que é que eu esqueci-me de fazer a água Mas está a conselho Ora E agora No fim de abril Abrir-o com o próprio programa de criar Abrir-o E não na previsualização Não, não existe Não temos Ah, não existe O programa Então, pronto Não faz só para a solução Há bocado Há bocado Põe aí os slides Há boas Folha de contato Terela, mas se eu fizer assim Já vou rápido Já vou assim Ah, não Rock and roll Sempre vou mais rápido Portanto, basicamente Se calhar vamos ver aqui sempre Esta metropolização em torno da ideia das letras Portanto, no fundo vejo a arte pública Ou se quiserem a arte da cidade Como uma gramática Era preciso encontrar as regras Depois, como a minha própria experiência pessoal E finalmente, então, como um modelo Lá está, inspirado nessa teoria Mais ou menos próxima das letras Ou se quisermos, da retórica aplicada à forma urbana Portanto, uma gramática de intervenções urbanas Uma experiência no ambiente da curadoria Gostar-me muito de bater a questão da curadoria Seria um modelo de vingido O que é que será isso? E finalmente, então, um modelo de apropriação da cidade Repito, quando disse há pouco Que do ponto de vista da arte contemporânea É porque na prática a arte contemporânea É um regime que na prática me interessou Ou seja, pareceu-me que as regras da arte contemporânea Com todas as suas pérfidas Como é que como é que dizem as suas pérfidas O seu pérfido até cotidiano É um espaço fantástico Onde os artistas conseguem produzir determinadas mensagens E ao mesmo tempo nós conseguimos Há uma espécie de... Quer dizer... Pedigree Que se pode trabalhar Portanto, o artista pode jogar esse jogo Com maior ou menor esforço Mas é uma espécie de modelo Bastante legítimo Eu dou como exemplo, então A jornada vai às concessões do prazo adversário No sentido em que Em pedirem que isto é arte pública ou não Ou seja Se calhar não é arte pública Porque está num palácio Mas, por outro lado Se o palácio é público E é do Estado Então é público Por outro lado Não será arte pública Porque está a entrevistar Esta peça funciona muito como Um bibelô urbano Bastante... Enfim, é um objeto Que é simplesmente colocado Como um artron Ao lado da cidade Mas, por outro lado É arte pública Porque ele tem uma escala muito adequada De passar por dentro Portanto, estas tensões São mais ou menos interessantes De acordo com a retórica Que eu quiser aplicar a elas Não fui a versários Não posso falar muito mais sobre isto Em relação Esta gramática No fundo é uma gramática Dos próprios dispositivos Portanto, os artistas vão tentando E conseguindo Criar modelos de intervenção E de relação com o tecido urbano E por isso vão ter que identificar No tecido urbano Determinados aspectos Pode ser um aspecto de infraestrutural Pode ser uma lã Pode ser um espaço Pode ser um material E apercebimos que os artistas Mais ou menos a gramática Em todo o mundo, devo dizer Agora tenho estudado apenas Enfim, Europa E um pouco os Estados Unidos E etc. Mas de uma forma muito generalizada Há esta noção De ler a cidade Do ponto de vista De qual é o elemento Qual é a componente Em... Se quiserem, isto vem da linguística Que é a ideia de cinema Qual é a unidade mínima De significação Que eu tiro De uma coisa E quando a outra Mudo tudo No fundo é isto Portanto é uma formalização Para todos os efeitos E utilizo muito aqui A partir de uma ideia De um autor Que é o Edwin Flusser Que diz muito Que fala muito na ideia de forma Como é que uma forma Errou Por exemplo Se eu tiver Em Chicago Os edifícios Altamente característicos de Chicago E uma peça Que espalha tudo isso Mas a peça em si É esta forma Enfim, orgânica Etc Sendo que A população Lhe chama Muito carinhosamente De Bim O feijão Mas carinhosamente Portanto Então eu tenho arte pública Não é que um artista Tenha tido 40 mil Decisões Por que ia ser isto Ou aquilo Não, é porque ela foi Apropriada E é sobre a provocação Da tese Que diz no fundo Arte pública Na verdade Só vai realmente acontecer Porque o público A adopta Aliás Adota Mesmo que seja Por oposição Tipo Não quer nada daquilo Ai, não quer mais daquilo Isso já é arte pública Porque é o momento Em que A persuasão Entra em jogo Ou seja A retórica Ou seja Tira opiniões Neste caso O Ixaves Em Lisboa É um tipo de linguagem Que as pessoas Entram Ou utilizam Provavelmente Estes milhos Não fazem nada A ideia Se aquilo é arte Ou deixa de ser Enfim Mesmo que saibam Sabem que é arte Mas não vão dar Discutir autorias Não é muito o tema deles Ou esta peça Que será talvez O ícone Da arte pública No sentido Em que foi O pico Da proficiência Da relação Entre arte pública Em desenho No mundo Expo 98 Ou seja É ótima Para muita gente E para muitos públicos Portanto Eu procuro Então Encontrar os modelos Esta é a minha peça preferida No sentido Era a peça que eu queria Que estivesse aqui Nesta lombada Mas Também Cheia um pouco Não sei se era Boa ideia Provocar tantas pessoas Por outro lado A peça não é tão provocatória Que não me parece Isto é Se olharmos bem Isto parece A primeira vista Que é um dedo esticado Peças Que é um dedo esticado Na verdade É um dedo esticado Sim Mas os outros dedos São partidos Portanto O domínio Eu acho que aqui O Mauricio Catalano Consegue fazer uma coisa Absolutamente brilhante Que é Consegue não ir a um Nem dois Mas talvez cinco Ou seis Lá está Sememas da cidade Ou seja A ruína Muito característica É a Itália O polinto Que é aquilo Do mais odiado Qual o número As pessoas São outros de nós Mas que enfim Tem a ver com Uma rejeição Do polinto Depois Com um aspecto até erótico Se vimos bem Nas veias Nas veias dos dedos Há um aspecto até Bastante erótico E depois Essa colocação Que é o semeema Que é Onde é que o põe a arte E ele Espeta Perdoem-me a expressão Este dedo esticado Em frente à bolsa Milão E portanto Neste momento Uma pessoa que vai a Milão Não é que isto esteja Nos dias de turística Mas qualquer pessoa Amiga De Milão Diz-vos lá Tens de ir lá Vou-te lá mostrar Aquela peça E até porque a peça Teve programada Que ela está há dois meses e meio Já foi feito um referendo E já fica três anos E está neste momento A discutir-se Quanto tempo é que fica Ou deixa de ficar Isto é A peça consegue ser Jogar em muitos planos Do texto da cidade Portanto repito A questão da ruína A questão da provocação A questão do erotismo E depois a localização em cima Portanto eu penso Que é uma peça Particularmente eloquente Portanto Então podemos até discutir Porque é que o dedo está assim Ou assim Será que o dedo está assim Porque é o poder Que nos está a fazer Que vão todos Para não sei onde Ou é nós que estamos a fazer Ao poder Portanto E tudo isto São sememas Qualquer um destes gestos É um semema Da arte na cidade E depois Claro o público Em geral O público Pode perceber Perceber no sentido A palavra não é mais feliz Pode sentir Se quiser Apropriar-se ou não Destas peças Também em função Daquilo que reconhece E portanto Qualquer pessoa Que tenha aqui Não sei Que pessoas tenham aqui Filhos Sabe muito bem Só ouvi falar De uma obra de arte Que até seja festiva Se que ela é lá Os meus filhos E portanto Tem tendência a poder A entender a função Da arte na cidade Como uma dimensão de festa Portanto é um caso Aqui do Zé Paco De Bruxelas E também Todo um conjunto De reflexão Sobre como é que O texto na cidade Pode ser Não é Alterado Esta peça Será ótima agora Para uma situação Lá em baixo Enfim Onde é que estão Os exóticos? Em Évora Em Évora E portanto O Martin Crane Tem escrito estas frases Por cima de Inúmeros tribunais Portanto A pessoa vai para o tribunal Com aquele peso todo Apesar Mas é pá Everything Isso vai muito pior Portanto Isto é uma lição Claramente poética Mas também De ver a cidade Como um texto Ou seja É como se o artista Reconhecesse Num determinado edifício Esta teorização Está mais ou menos Em plenalatura A função dos edifícios Em relação aos outros Da cidade É como se apetece Irmanturado edifício E dizer Eu consigo agora Transformar a função Desses edifícios Na cidade E aquele local De outra maneira Completamente diferente Posso ser mais ou menos E o que é Uma peça que eu acho Bastante feliz Posso ter peças Que por exemplo São totalmente falhadas Em termos de obra Dado Face àquilo que Teoricamente Tinham sido conseguidas Para Tipo Agora vou fazer uma peça Muito grande E fantástica Para ficar ali E depois não fica No entanto Os discursos Que essa peça Criam São a arte pública Relativa a essa peça Os artistas que estão aqui Talvez não achem isso Porque a peça em si Se calhar não é isto Que é mais um debate Eventualmente a discutir Depois Terá a ideia No caso do Fichar de Serra A editação Pelo não era essa Não é? Não sei Eu não a conheci Mas fico com a sensação Que há a partida De quem Sim, exato Não era essa A original editação Agora Uma coisa é certa Mais uma vez A tradição das ideias Ou a arte gera Novas patamares De reflexão De pensamento Ou seja Ideias Ou elas Vai estar sendo Mais ou menos Subjugada Às ideiasinhas Mais ou menos Correntes Da sua utilização Vogo Ser decorativa De uma rotonda Ou ser interessante Num determinado ambiente Ou fazer Uma ótima O óbvio Biblô Num evento De arte contemporânea E tudo e fora Portanto Aí os artistas Têm que mais ou menos Penso eu Dominar aspectos Por exemplo De escala Ou de imaginário Que é o caso A Luiz Mouros Vai Em Londres Dominar a questão Da graça Já introduz aqui Um pouco a ideia Da graça Que é o artista Consegue por toda a gente A sentir Um aspecto específico Da sua própria condição humana Neste caso O artista Estava a morrer Decida E consegue convencer Milhares de pessoas A transportar Não sei se Deis quilómetros Ou três E ele nunca toca Os pés no chão Graças à população Que assim Levava o colo Ou esta peça Por acaso Acho bastante Arrepiantemente bonita Esta experiência Que é muito interessante No livro A tese Porque lá está É a única peça No livro todo Praticamente Talvez acho Só mais uma Que não é de cidade Mas eu acho Que o espírito da cidade Está aqui Que é um bocadinho Tarreis Que faz um projeto Participativo Com pessoas Da aula Enfim Psiquiátrica No museu No museu E no hospital Miguel Pomparda Mas é arrepiante Perceber Que o que ele vai Depois fazer É fazer umas peças Simples Que são candeeiros Lulos Iluminando as obras Mas o candeeiro Não lava muito mais luz Do que aquela Que já vinha da janela Da mesma Portanto Há aqui uma ideia De aquele surplus Daquele Valor acrescentado O candeeiro aceso Era uma nuance Muito física Ou seja Se calhar Se estes candeeiros Aquilo tinha um bocadinho Menos luz Mas esse bocadinho Fazia uma diferença Em nada Bom Então podíamos estar aqui Umas horas A falar só desta peça Enfim Gosto muito De falar da obra Da arte Também do ponto de vista Da informação Que ela carrega Isto é Podíamos discutir Se gostamos Ou não gostamos Se está bem integrada Ou integrada A verdade é que a razão Essa também foi deslocada Exatamente Essa é o valor Desta peça Para mim Pois é o único Que falou dessa peça Desta peça Acredito Para mim É Não Há outro Há outro Ela releva-nos Que lá tiveram as peças Do Xana Dez ou doze anos antes Não sendo Xana O Xana foi quem Que eu saiba Que eu saiba A primeira vez Tomaste conta desta avenida Eu era miúdo Festas de Lisboa 88 91 91 É pá O que é isto? Está bem? Mas o que é isto? Isto é de dizer Não, não Mas esta peça Está obrigada Comércio Que ritmo As pessoas Candidatavam-se Candidatavam-se Em milhares de pessoas E a pessoa tinha direitos Isto é mesmo a inglesa Tipo Speaker's Conner Podes fazer o que quiseres Numa hora lá em cima Pronto As pessoas estavam ali uma hora Só com um pequeno pronomão Estava lá em direto Para o Sky News Portanto Aí eu tenho um problema Então Ok A arte pública Porque está Aparentemente Num espaço O único Ou é Absoluta E mais Bárbara E bruta Como se diz Duma De canalização Da pessoa humana Para passar Tipo Palhaços Ou sem aspas No 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 Portanto Aqui esta peça É muito É bastante Como é que eu ia dizer Apesar todo o respeito Que o António Gorma Nos leve De um monte de razões Mas É uma peça Que é bastante Digamos Dissecada No livro Eu acho que isto Já que todos gostam de saber A questão da arte No espaço público Reflete insistentemente A questão da perda De valor institucional Que a faz desenvolver O processo de afirmação Passava pela quebra Com a ideia de consenso De que é Continuado A união Com o racismo Não tinha Isto Ou seja As estátuas Para expor De uma forma Violenta A condição De impossível Convocação Da sociedade Com a possibilidade De seres relacionados Mas Estou falando A arte neste momento Penso que é Esse espaço Absolutamente Vital Há vários Ditos Por exemplo Em toda palavra Vital E em provas Vital Vital Mas no fundo A arte vai Lembrar-nos Que a cidade pode estar Viva E não estar Enfim Enquadrada Pode ser Neste aspecto Por exemplo Piscinas no meio De graça Na Áustria Pode ser A criação De um ambiente Determinado Para a população Utilizar Das formas Mais variadas Gosto Muito desta peça Em particular Que mostra A capacidade Do artista De mexer De mexer Num elemento Absolutamente Minim Da cidade Que é Um raio De luz Aqui nesta peça Só existe Em termos Material Plástico Só existe Um raio De luz Mas no entanto Se ele projetar Esse raio De luz Para o sítio Confusa Informa Vou passar Esta parte Aqui um pouco Mas talvez Relembrar Por exemplo Muita consciência Desta informação Poder ser Poder ter vários Registros Ela pode ser Uma informação Agressiva Quase Desmontar Algo Que estamos todos A ver Ou pode ser Uma coisa De Enfim Esta peça Para mim é de luz Por exemplo Não é de nada Exatamente Ou dizer Aquilo que é Portanto Isto é uma peça No hospital de Santa Maria E as pessoas Podem ir Isto é Sinalético Urbano Ao limite Que é Para as Urgências E para a Direita É a Maternidade Portanto Há um cuidado Extremo Que eu vou E Chaves Neste caso Colocar aqui Um sítio Delicado Aliás A peça Nem é invisível Pouca gente Não sei se alguém Conhece esta peça Aqui Exato É invisível A Lisboa Ninguém conhece Esta peça É pouco Portanto De certa forma Já enuncio Aqui a ideia De que a comunidade Da arte E se considerarmos Que a cidade É obra Para dar por excelência Mas se a cidade É para dar por excelência Coletiva Então Eu não posso ter Nenhum arte Que seja fusional Ou estamos aqui A todos Calarada cósmica E todos os amigos Os artistas São todos os melhores Não O que eu posso ter É um artista Que me dá Uma coisa determinada Num espaço O outro Dá-me ali Os outros Dão-me ali E então Essas diferentes Comunidades Muitas vezes Em tensão Eu tenho que estar Minimamente de acordo Daí um texto Do Miguel Fissar Na abertura Diz um consenso Quando é necessário E portanto O que interessa É essa obra Para dar Transmitir algo De realmente Mortal E daí o João Que nasci Gosto muito Desta peça Nestas A Câmara diz Uma encomenda Desta peça D-Matchels E depois Alguém escreve Esta magnífica Art that hurts E eu Maria Dói Estudasses Apropriado Aqui Entrou-se Por causa disso Portanto É interessante Com estes termos De comunidade Atenção Pedro Cabral 100 Comunidade Comunismo Claro Não trago Muito este pensamento Sobre isso Mas é um capítulo Final É interessante Com estas Espeças comunidades Porque elas têm Alguns adjetivos Importantes E operativos Já estamos aqui No jargão Da arte contemporânea Podem ser comunidades Responsivas Como chamou o Comunidade 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 que vem O Boyce diz Comunidade de inovação Das suas paixões Enfim Eu gosto muito De dar o termo De cognição Que é Não sei se alguém Aqui tem fixos Alguém que tem Não Não é interessante Não é interessante ver Os miúdos A crescer E a perceberem Uma coisa Num momento Em que percebem Ah pai Ah agora percebiste Eu penso que a arte pública Tem esta função Específica na cidade É Ah realmente Portugal Na piscina Não sei o que Esta peça Tem a fórmula De como Na 125 São vendidas As piscinas Aos serviços Ingleses Portanto Esta cognição Que é evidentemente Na arte contemporânea Complexa E situada Esse é que é o problema Da arte contemporânea Enfim Eu chamo isto Comunidade De um retorno Para mais entendimentos É uma peça De utilizar Nold Transformar Aquilo que é Um elemento De controle Que é um Um detetor De mentiras Num elemento Do que ele chama Susveillance Não é uma surveillance É uma surveillance Um bottom up De baixo para cima Isto é Se eu Ligar um detetor De mentiras A um Equipamento De geodeferenciação E usar uma máquina Fotográfica Posso andar pela cidade Tirar fotografias Assim Aquilo Ah que interessante isto E tira a fotografia Ah que irritante aquilo E tira a fotografia Mas passar Um bocado Vejo que Aquilo que ele Conscientemente Tinha tirado a fotografia Não é necessariamente Que aparece no mapa Como algo Que me tenha emocionado Ouve-se E eu lembro que Por exemplo Parece interessante Porque por exemplo Quando as pessoas Que fazem estes Workshops Passam em frente Numa loja Há 7 Do partido Neonazi Tiveram Picos de emoção Muito semelhantes Ao atravessar a rua Mas também Havia uma loja Uma banca de gelados Não lá Ou até Havia um Honrado Isto é Nós não temos Às vezes Temos uma ideia Às vezes Muito feita Do que é Que pode ser A arte da cidade Mas sempre temos Uma ideia Muito feita Do que é Que é a cidade Em si E portanto Não sabemos Não temos Bem a noção De onde podemos Intervi-la Aqui Eu termino o livro Com este exemplo Com este exemplo Da arte pública Que é então A arte pública Como Uma cartografia Emocional Também é uma outra conversa E portanto Lá está E temos Ainda temos A ideia comunista Digamos É preciso Individuar-nos Sim, certamente Mas também Com a comunidade Com a comunidade Individuar-se Com a comunidade Pensar O que é que são Os seus valores Além de eu ergar Aqui por exemplo A nossa peça De José Eduardo Rocha Está das lá É uma tentativa Aquela peça de teatro É uma tentativa De pensar Mas onde é que estamos Nós portugueses Onde é que estamos Portanto é alguma coisa Onde é que estamos Não é Pois há uma série De conceitos Enfim Mais ou menos Específicos Gosto muito desta ideia A arte que se propaga Que é a propaganda De si próprio No sentido É que tem que ser Por fazê-lo Portanto O chão Ou é eloquente Naquela rua Ou não é Infelizmente foi E em última instância O que está a dizer Porque eu quero é fazer Propaganda De mim De ti próprio Não De ti como artista Porque achas Que há Que importante Para a cidade Sem vida Se não estavas A verá-lo Acho que por exemplo Foi muito mal Espeito Para mim O que é que me interessa Por exemplo No caso Já que estamos a falar Do Xana Não puxes por mim Porque o que o Xana Consegue fazer Quando atravessávamos a rua Podíamos atravessar a rua De um lado para o outro Portanto Ou de um lado Ou de outro E víamos coisas diferentes Portanto Isto é um exemplo De dominar Entre conhecerem a cidade Ou seja Se as ruas Têm dois sentidos Então eu faço a rua Isto parece Muito ambiental Mas há muita gente Não pensa nisto Ora bem O que é que os MUF Fizeram aqui Nesta peça Que eu acho também Bastante interessante Para um festival de dança O que é que é preciso criar Portanto Um aspecto convivial Entre os participantes Eles fazem uma cozinha pública Uma cozinha comunitária Portanto Eu adoro este pronóstico Porque a cozinha Evidentemente Não precisava de ser Não precisava de ser Ali Ou fazer este gesto É interrompida e pronto Mas lá está É preciso o artista Também muitas vezes fazer Uma espécie de gesto retórico Claramente retórico Já perceberam que eu não estou a usar A retórica aqui quase nunca Com um aspecto prejuditivo Exatamente o que eu estou a falar Portanto O gesto retórico Que é o domínio desta cidade Demonstrando Mas não é demonstrando Comitivamente É demonstrando afetitamente E portanto As pessoas percebem Que aquele abaixamento aqui Este abaixamento aqui É uma espécie de passadeira Da cozinha Portanto Estamos a falar De questionar Que é uma cozinha Que é uma passadeira Que é uma cozinha Que é comida Bom Por exemplo Quanto mais livros Nesse caso Já não é arquitetura Por essa razão Por essa pergunta Terrível Bom design Sim Não sei Não sei O livro propõe também A ideia que exigem tradições E a tradição do habitar A tradição de construir Claro que sim Tem aqui peças Que são arquitetura Que eles são arquitetos Para mim Para mim São arte pública No contexto Em que eu agora Ou seja São artes retóricos Também há muita arquitetura Que não tem nada retórico Mas enquanto ela tiver Este aspecto Não sei Portanto Mas espero ter Um bocado isso Então assim Assim tipo Escolasticamente Estilo Escola alemã Eu estudei Escola alemã Vamos lá fazer o esquema Portanto É muito simples Olha lá Estou tendo para o objeto Agora estou a ser Claramente provocador Ainda mais Se possível Enfim Ou tendo para o objeto Ou tendo para a paisagem Ou tendo para a arte Lá está Propaganda de si próprio Mas não no contexto urbano Ou seja O chingado contemporâneo O seu aspecto mais restrito Ou tendo para a participação E portanto Ou tendo para o mercado Ou tendo para a participação E finalmente Esta tensão Que vocês conhecem bem Em Joseph Boys Não é? No exemplo Ou no capo Como dois exemplos Estou sinto como Exemplares disto Mas eu tenho um eixo Aqui interessante Vertical Que seria aquilo Que o Duchamp Deslogou Precisamente Quando joga xadrez Ou uma rapariga nua Aventajável Portanto O Duchamp Tem a ideia Da ideia E a ideia Do corpo E interessa nisto Ou seja Às vezes pergunto Então mas onde é que pões O James Terrell Bom Exatamente no meio Porque James Terrell Joga muito bem Com o mercado da arte É muito também Imersivo Eu estou lá dentro E sinto É conceptualmente Bastante claro Acerca das ideias Mais ou menos Místicas Que eu tenho E portanto É um pouco exemplo É claro que eu estou ainda A procura de encontrar Um matemático Me ajudá-se a tentar Fazer um esquema Quântico disto Mas queres definir arte Pela matemática Não é? Não queres definir arte Eu não quero definir arte Porque eu para mim Bom Ensina-nos lá uma outra questão Eu não sei se estou Interessado em arte Se quer Estamos por aí Estamos por aí Ou seja Para mim a arte É uma espécie Extraordinária Gosto muito dessa pergunta Porque É uma espécie Extraordinária De produção Coletiva e individual Mas eu não sei Até quanto é que ela Observe E se ela não serve Para alguma coisa Daqui a uns tempos Daqui a 500 anos Pode não saber Para nada Não serve para nada Não, quando eu digo Não serve Pode já me interessar Saber o que ela é Que é um pouco Aquilo que diz Quando eu perguntei Eu disse em mim Mas é um tanto É que fazes arte Não, não Ele consegue-se Porque eu estou em engenharia Mas sei lá Acho que aí também Temos um problema De amiclaturas Portanto Aqui a matemática Serve para definir A economia A capacidade do artista Querer fazer uma coisa E outra Com maior ou menor Grau de vibração Ok Santiago Sierra Serra Portanto Ou O próprio Cristo Quer dizer Há aqui tensões Entre objeto e paisagem Claro E essas tensões Se vibrarem A arte é mais excitante Claro Mas isto também depende Se a sociedade Quer coisas excitantes Se eu quiser uma arte Não, eu fico só Assustado quando vejo Esquemas desses Não, não Mas é um esquema Alto também Desculpa Mas sim Aliás Esses esquemas Não estão no livro Pai não Estão estão Esqueletos Comido Então espalha Fantases Como aqui É que o livro Tem 600 páginas Olha Queres que Pronto Eu não sei Em termos de capital Do nada Um exemplo De como é aquilo Que eu estou a falar Opa lá está Isto é escultura É processo É participação Portanto O Francisco de Troca Dizendo assim Epá Só temos Temos 1500 euros Nesta peça Tem que ser uma obra De arte pública E ele diz-me Ah Ok Eu faço Mas não te vou dizer O que é Mal É uma coisa De curador Não é Mas pronto Como o Xana disse E agradeço Se o Troca diz Não quer dizer Eu só vi esta peça Depois de feita Aliás Não tinha visto esta peça Só vi isto Enfim Eu disse Esta peça Lá está Isto é um artista O que é que ele faz Compra 1500 euros De ouro Tira os impostos Cada 23% É um cigarrinho De ouro maciço Não sei o que E dá uma presente A junta Que realmente É a figura pública Que representa A esfera pública Portanto É assim Mais art pública Que isto Não é muito fácil E é monumental É Isto é um mínimo Monumento É um micro Monumento O que é Bastante diferente De uma coisa Mais processual Como um cordão humano Dá as bolsas Por nada Ligando vários Comunidades Por exemplo Neste caso Desde Os valsacina Os valsacina Que as comem-na Algum filho Do Jorge Sampaio Até às crianças De MP2 mais 3 Que digamos Chegará-se Uma espécie De classe média Até Aliás O João Dinho Ires Classe média Ou MP2 mais 3 Chegará-se De classes mais Estou procuradas Isto é Se isto A pessoa Para alguma coisa Que fala Muito Nada Não se afir Para nada Mas penso Para uma determinada Geral de informação Urbana Mas até Enquanto também Podemos considerar E sabes Não sei Esta peça Por exemplo Esta peça É arte Na verdade Se calhar Porque a comunidade Artística A reconhece A por já não Podia falar De Capital Nada Por exemplo Capital Nada Eu quero É pôr András das costas E bem Aquele primeiro Album Das bandas De rock É pá Toca lá Aquela música Não há paciência Mas Por isso é que eu estou a despachar o assunto Porque eu também tenho uma coisa chamada de pudor E há projetos que nos ultrapassam completamente Portanto se naquele momento é que nos ultrapassa completamente Nem sabemos muito bem o que aquilo é O melhor a fazer é arrumar rapidamente Para arquivar e esta foi a nossa opção Portanto A propósito da pergunta Essa pergunta é interessante Para nós foi interessante Porque esta obra Por exemplo Nunca o disse assim muitas vezes publicamente Acho que eu Mas por exemplo A ideia foi minha Mas quando eu me considero artista Não assinei Mas e portanto Falámos todos entre nós E depois redesenharmos a ideia Fizemos as definições das costas Pessoas O número de quilómetros Essas coisas todas E portanto A obra ficou coletiva Portanto Se é a obra de arte Ou não Eu sei Mas no evento Num evento Que se chamava Qualquer coisa como Porque esboca que tal de nada Arte Criar Debater E criar um espaço público Mas está A palavra de arte Também não estava lá Além disso Nós lhe chamamos arte Por acaso Chamamos projetos estruturantes Mas pelo outro lado Estava lá o acerto de carvalho Que está já aqui a seguir E no entanto Isto já é arte Porque o acerto de carvalho Chama arte E no entanto Para nós É de projetos estruturantes Portanto Eu acho que é um jogo de arte Portanto Não me interessa saber Se é arte ou não Mas Tenho certeza que é Na minha tese Isso sim Ok Estás conhecido nesse aspecto Ou seja Não sei se é arte Mas é arte pública De certeza É assim que eu vejo a coisa Ou seja Ela tem uma dimensão Porque a obra de arte Na cidade Ela é legitimada Por diferentes comunidades Se a opinião artística Entende que Luís Campos é arte Isso é uma coisa Então isso vem-os aqui E o que queres dizer Isto é arquitetura Não é? Ou se vem uma pessoa Do campo da espiritualidade E diz Ah não me interessa Se é verdade Existe algo Não é Isto é uma expressão Língua Da condição humana Entre a série e a ideia Só se obrigada Fui usares a mesma palavra Para significar as coisas diferentes Então Não Não Mas eu estou usá-la Em duas palavras Eu estou usá-la Em conjugação Sim sim Eu já percebi Está bem Mas a arte Neste âmbito A arte pública Não vem Não surgiu Do nada É assim Também o comunismo Não surgiu do nada O cristianismo Não surgiu do nada A mulher Não surgiu do nada O amor Não surgiu do nada Ou seja As palavras Têm uma validade E uma validação E uma validade Isto surgiu muito no livro Por exemplo Quando eu analisei a questão Da performance Ou do outro E a teatralidade Nós estamos numa época Em que temos que Daí o último capítulo Então vamos lá As bases De determinados conselhos Alguns alunos Ok Mas em relação A definição Da arte Há uma A questão Que a Ana levantou Há uma hipótese Da arte De existir ali Há mais hipótese De existir Daquela reunião Das crianças Mãos dadas Simplesmente a passear Porque um grupo de artistas Se lembrou Há mais hipótese Há uma hipótese De haver arte Porque tu não consegues Classificar aquilo Como mais nada Isso também Porque aquilo Ou seja Não tem função social Não tem Não 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 há um objectivo ali Aquilo Há uma hipótese De ser nada De Uma ação Que foi pensada É uma intervenção É uma intervenção Mas que não está Há uma intervenção Mas ela não se esgota Daquilo Por exemplo Mas é uma ação É uma ação E não se esgota Atenção Eu lembro que Na altura Estavas a discutir A cor do cordão humano E eu já tinha decidido O meu ame 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 Por uma questão De revisar a gráfica Básica Aquilo por sorte Tu não chamaste Performance Mas tu dizes A performance A performance Pior do que Certo Mas se não chamaste Performance Também estava a filial Numa tradição Que podia Por exemplo Estandar público Sim E eu usei Perdomano Porque na altura Havia a moda do Papa Não sei se nem O meu ame O Papa E era o Perdomano Branco E nós tendo O Perdomano Mário Mário Eu disse que tem vários Problems humanos Ações políticas Para denunciar Com mãos-dadas Justiços De Serapilheira Ou outros Todos de Branco Esse processo Até faz parte Da linguagem Da linguagem Evidentemente Evidentemente Mas Exato Aqui o Rádio Vai buscar A linguagem Do 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 escritório Abra o escritório No meio da rua Faz uma Junta pessoas Para fazer Portanto Ouviam na altura Um anúncio Um anúncio No jornal Dizendo Mendigos Precisam Faz um workshop Com os coisos Futuros Mendigos Consegue Eu não queria fazer 5 ou 10 Mendigos Eu só tenho dinheiro Para 3 Conseguimos fazer 3 Esse esforço Tudo bem Consegue fazer Estes cartões Dos mendigos Em torno Dos desenhos Originais De mendigos Reais Brifa Uma série De jovens Que recebem Cá estão As placas Deles No meio Da cidade Cá está Este contraste E O que é Que quer dizer Com isto Que lhe falam A polícia Judiciária E também Uma coisa As finanças Então vocês Estão a financiar Na bienal Com 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 Dinheiro ilegal E de finanças Legais Não estou a brincar Vamos chamar De ser É engraçado Está a conhecer Um Nerve Qualquer Numa espécie De não lugar Às vezes Não disto Não tem função Também Às vezes É a função De cartografar Um determinado Aspecto Que está A falhar Alguém O que também É um problema Porque depois Alguém Lá está Vem logo a seguir A publicidade Ou o marketing Ou o design Político Logo Pist Olha que maravilha Este Christian Note Que eu vos mostrei Há bocadinho Foi por cima Desemplaçados E para vender Aquele Sistema Por exemplo Agora Interessa-me Em particular Isto é a minha Como é que eu quero dizer De formação profissional Mais Caralho No segredo De formação profissional Não é E interessa-me Na questão De uma certa Espiritualidade No espaço urbano E também Espírito no sentido Daquilo que nós Partilhamos Bem como Ou seja No determinado Identidade No determinado Caráter No determinado De maneira de fazer. E, portanto, se fizermos uma coisa como esta na Polónia, foi o primeiro evento na Polónia de 2009, Skyway, na cidade onde nasceu Copérnico, na Câmara Municipal, que a própria Câmara Municipal tem 365 janelas, porque é um calendário, e pôr as pessoas a pôr luzinhas, e ao pôr a luzinha, inteiramente a luzinha, ou pôr-se aqui numa espécie de que aparecia inteiramente em tempo real nas fachadas, é muito interessante tentar medir o grau de, se quiserem, de... ou seja, isto tem de ser persuasivo, não tanto pela mensagem, mas pelo investimento afetivo que as pessoas fazem. Isto é, não havia aqui nenhuma mensagem política específica. É com a velhinha, chamava-se Floating Stars. Colónia, Floating Stars, tudo bem. Mas eu via muito bem as pessoas a pôr a velhinha, e cada um pôr a velhinha a pensar numa coisa diferente. O lúdico, ah, gente, o cognitivo, pôr a velhinha, não sei o que, o religioso, a pensar na mãe ou no pai, com muita seriedade, portanto, muito interessante que isto foi-se de uma comunidade efêmera, estavam todos ali, por múltiplas razões, e a comunidade dura o que tem que durar. Isto é muito importante essa ideia. Ou esta, que é um caso extremo disso, agora que falo disto, realmente estou a perceber que na Polónia temos feito como existe esta ideia de comunidade efêmera, são distribuídos projetores às pessoas, as pessoas recebem este projetor, o projetor tem uma bateria de apenas 5 minutos, portanto, explica-se às pessoas, olha, isto está a ter 5 minutos de autonomia, portanto, vamos eliminar 5 fachadas, em cada fachada é 1 minuto. Portanto, imaginem que é portanto a gente a preparar-se, estão aqui milhares de pessoas, e há uma buzina do tipo de futebol, uma buzina de futebol, acendo a cidade, as pessoas faziam, ou as pessoas quase choravam em inglês, ah, etc, e depois, pã, cortou, ou seja, a capacidade da obra, ok, eu tiro arte, não há problema, a capacidade da obra, estabelecer um protocolo durante um x-tempo, por design de alguém, para responder lá acima, por design, não é? Alguém define, que aquele jogo é que vai durar aquele tempo determinado, jogou, fechou, esse controle sobre o espaço urbano, e que ao limite, conseguia ter uma coisa importante, que era, esta cidade é conhecida pelo seu skyline, vê-se do outro lado do rio, chama-se panorama, e portanto, bom, toda a gente ia também ver o outro lado, as outras pessoas a fazer as flores, bom, são muitos, são, digamos, muitos níveis do discurso urbano, aquele caso extremo, isto que Miguel fala do Mundo de Soujub, em que nós intervimos na rua mais estreita da cidade, que é a Chastner Street, a Chastner, que está ali em cima, onde nos dizem, impossível de tocar, bom, é a gente ir fazer a arte urbana, não se podendo tocar, não é? Então, o que é que nós percebemos? Bom, neste caso, os nubes, sabonetes de licerina, encaixados nos sítios onde estão a faltar os tijolos, portanto, onde não se toca, porque na verdade, está-se a ter alguma coisa mental lá, com leds, as luzes acendidas, e, agora, até aqui era tudo muito bonito, mas depois que os artistas, enfim, que é culpa do Miguel Faro, quis fazer logo uma lista de pecados, que foi na internet, era uma série de pecados, Polónia, pecados, tipo, pecados como, por exemplo, eu matei o grão da minha mulher, do meu melhor amigo, ou eu experimentei o meu próprio esperma duas vezes, bom, e estas coisas foram todas colocadas nestes sabões, e a malta passava e lia, e contacta-me, contacta-me no senhor, olha, estou muito ofendido com esta peça, mas o que é que se passa? Eu acho que as pessoas não estão preparadas para isto, isto não pode ser, não sei o quê, mas cobra, não sei o quê, mas repare, pense lá um bocadinho, isto está em inglês. 70% da população que está a ver aquilo não fala inglês. Ou seja, isto foi que tinha sido debatido antes com os artistas, ou seja, é o artista conseguindo introduzir fatores de mediação, de gestão das expectativas, e portanto, uma grande parte do público não se chateou muito com os pecados, ou deixar de ser pecados, mas viveu a peça como um céu, claramente. Outra percebeu níveis políticos, de micro-política, etc., subjetivação, etc., e por aí afora, até há aqueles que perceberam mesmo as piadas e que se riam. Portanto, essa capacidade de obradar, se puder, ter estes níveis é muito interessante. Aqui, por exemplo, Utopia, do Alexandre R. Costa. Adoro esta peça porque... Inglaterra. Um texto totalmente diferente. O Alexandre R. Costa quer pensar... Nosso amigo Alexandre R. Costa, não é, Pedro? Bom, vamos pensar aqui em entropia. Eu vou pôr a palavra Utopia escrita em luzes, e vou usar arrancadores avariados, portanto, a Utopia nunca acende. Vai estar sempre a Utopia a pescar, não é? Mandamos um projeto de Inglaterra, quando eu chego a Inglaterra, então, já está tudo bem, está bem montada, está tudo bem. É pá, sim, até está bem demais. Então, o que é que se passa? Aqueles por questões de segurança, etc, tiraram as balas de todos e puseram um mecanismo de DMX de controle. Ou seja, puseram a Utopia a não pescar, mas já não aleatório, de acordo com o projeto artista, mas de acordo com uma ideia de controle. Estes pequenos fundadores mostram como a mais ínfima decisão projetual vai definir o caráter da obra na cidade, mas isso não faz dela, como é que eu ia dizer? Isso fará dela melhor arte ou pior arte? Não sei. Se calhar faz dela mais arte ou não arte, mas de acordo com o grau de informação que temos sobre ela. Portanto, quanto mais podemos falar dentro da vacilidade, melhor. Senão, não temos este problema, por exemplo. Só muitos exemplos. Esta é uma peça um bocado específica, também muito interessante, porque foi extremamente complexa. Portanto, há este problema também da retórica que é, eu posso falar pelo espetáculo ou posso falar pelo grau de concisão da ideia? A capacidade da ideia ser transmitida. Portanto, esta peça é caríssima, complicada, foi feita no tal projeto de consciência, e foi preciso 34 paratilistas atirarem-se do avião, dois aviões, atirarem-se, foram briefados previamente para fazer as lutas da catedral de Durham. Então, aqui percebe-se? Portanto, fazem um efeito catedral. Portanto, esta peça chama-se 60 seconds catedral. Portanto, as pessoas atiram-se no ar, juntam-se, vem aquela coisa, juntam-se, e depois, ok, está feito, podem soltar. E soltam, porque se não soltarem, caem. Portanto, é a melhor metáfora que eu posso imaginar da arte pública. Isto é, juntar durante o tempo adequado, no caso dos paratilistas é um minuto, para outras coisas, pode ser 10 anos, projetos de ativismo, mas é isto, é as pessoas juntarem-se durante... Atenção, o estatista também faz uma coisa muito interessante, que é, faz projeções erogadas, no fundo faz mapping, mas quer sempre trabalhar com os projetadores mais simples possíveis que existem no mercado, sempre a preto e branco, sempre em negativo, e quase sempre com fowl footage, com imagens previamente insistentes, embora neste caso, eu quis experimentar isto. E sempre, isto é o mais importante, não mudando a iluminação pública, que lá está. Portanto, aí temos a ideia também da arte, que não vai fazer muito mais do que ser outro layer, mas vai tentar reconfigurar os layers todos, que lá está. Isto é um vídeo? É vídeo, sim. Quem é que perguntou? Ah, e o interessante deste vídeo também é o facto de ele ter feito isto em 3 cidades diferentes, e fizemos isto com 3 artistas diferentes, e cada obra da arte tinha uma determinada função urbana. Este caso era a questão da espécie, da vida ambiental. Mas isto é um pequeno exemplo cultural em Durham. A arte se vai marcar, mas não é. Enfim, podíamos estar aqui a conversar muito destas coisas todas. Estão passando umas imagens. Gosto desta expressão. Olha, foi no ano anterior ao Shanghai Line. A ideia do cósmico, isto é, uma peça em cidade, em termos de arte urbana, para mim interessa-me mais, se quiserem, se ela conseguir pensar num aspecto, por exemplo, da sua relação dia-noite. Por exemplo, isto é um aspecto importante da cidade. Ela tem este aspecto de dia e este aspecto de noite. Mas claro que este aspecto de dia e noite é potenciado pelo próprio texto. E portanto, nós, na altura, colocámos esta peça, os artistas colocaram a peça. Os artistas, claramente, hesitaram ao colocar esta peça, porque essa rua, que estava no cenário de sítio, mas hoje cheguei lá e disse... É pá, um metro e meio para ali. Não foi mesmo nível de curador. Foi porque era preciso que alguém, ao passar da rua, apanhe... Às vezes esta noção da teatralidade, jogar nos fluxos urbanos etc. Bom, isto é um artista jovem que nós estamos a lançar. É pá, é um miúdo jovem de andar, assim, arte urbana, que trabalha com novas tipografias... Bom, já falámos desta peça, não é? Esta peça foi brilhante no sentido em que... Não é por mim, não é que eu ache isso. É porque gostaram muito. Não é gostar de ser bonito. É a quantidade de gente que a rua teve a mais por causa desta peça, O sentido de entrar e ver o que é ir até o fim e voltar foi bastante grande. Também isto me interessa a quem apresentar a peça. Como é que é? E pronto, aqui toda foi a função da liberdade, da palavra, do Vicente... O Xana já fala. Porque assim, falamos... Nada, nada, nada. É do nada. A arte é qualquer coisa quanto é nada. Quando nos aproximamos do nada estamos a entrar na arte, não é? Ou quando não conseguimos definir. É sinal que qualquer coisa pode acontecer, quando é estranho. Agora, a quantidade de reflexões cognitivas sobre a rua, do género... Estão ali três bolas? Será que são cinco pessoas que vão para aquele hotel? Será que são duas que vão para ali? Mas estão juntos? É a comunidade ou não é a comunidade? Mas a comunidade está a acabar ou está a fechar e não sei o quê? E depois, pelo menos, o criário, a criatividade e o herói... Portanto, estas palavras, todas as sequências... Na experiência física de atravessar a rua... Enfim, acho que eu não sei tudo. O modelo de eloquência, isto é um pantalhónio flandado de street art. Lá está. Não sei se isto é arte. Isto é que se merece street art. E não sei se é art de arte. Agora, se eu vou de manhã pôr a minha filha à música e vejo... Algum carro reventou-lhe com aquela parede. E o artista pôr... Isto é incapitórico, não é? É, era. Já foi pintado por cima, mas... É pá. Eu vou dizer sobre isto. É um domínio completo. Esta peça, o artista foi praticamente corrido... Do Equador... Enfim... América Latina... Dois amigos... Dois namorados... A dormir de bondada... Pá. Isto era feito de Holanda. Não tinha a dirice nenhum. Era... É uma peça. Portanto... Toda este... Ou esta questão em Durham... Claire Fontaine... Capitalism kills love. Mas a questão é que isto está colocado na sede dos mineiros. Conhecidos, na altura, por uma fortíssima resiliência em relação à Thatcher. Portanto, são muito conhecidas as batalhas campais. Interessante. A questão da interatividade tecnológica. É pá. Eu fiz isto. Deu 10 a zero. É muito desertista. Terá sido um artista. Provavelmente. Não sei. Não consigo dizer. Não é? Pá. Muito bom. Não sei. É raramente. É? É anónimo é-se. Eu não sei mais o sim, se foi que sim. Nunca descobri e procurarei. Este projeto é radical. Portanto, este tipo de projeto... Existe o que eu chamo de projetos exemplares, não é? Os exempla da retórica. Que é... Um artista consegue convencer uma pequena comunidade. Um artista consegue convencer uma pequena comunidade a colocar um interruptor de luz na luz pública na rua. Portanto, esta rua, no mundo inteiro, esta rua não é acendida porque a Câmara Municipal liga ao botão. Mas por que alguém chega à casa e diz... Por que? São uns projetos suítes. Ou livre, porque tu não liga. Portanto, é claro que eu não sei se isto é lá estar útil em início ou não. Mas é claro que o teu não nível da convenção da cidade não deixa de ter o seu amor específico da própria peça em si. Portanto, daí quando eu digo a pública, estou a dizer isso. É... É que não é uma coisa nem outra. Não é verdade? Mas é esse... É assim o Batuíno. Se for participado competitivamente pela população, se for participado como emergência, é... É o nascimento da própria cidade. Cidade como... Nem haveria só polis, não é? Portanto, acho interessantíssimo como também, uma das conclusões do livro é... Percebi depois que as coisas se repetiam muito, não é? Se a Nierva lá na Manucália se faz isto em que há antecedente? Ante 72. Não é? Mais ou menos. E hoje o Santiago Reis continua a limpar, não é? E mais ou menos, definitivamente. Uma tensão importante entre público e privado, entre evento e acontecimentos, tá? Outras tensões, o Belo e o Sublimo. É assim... Isto, por exemplo... Como é que eu quero dizer isto? Certos políticos chamam, às vezes, é... Ah, mas... Aquelas coisas muito bonitas na Polónia. Não é? E claro, a gente... Afinfa cá com essas coisas bonitas da Polónia. Mas isto na Polónia tem impactos extraordinários. Repito, é eterno que repérmico. É o maior... O segundo maior... É que se diz ao Observatório. Tem sido ao Observatório. No... Planetário? Não! O Observatório. O Observatório. O Observatório. Não, o Observatório. No... Exato. É ali... A Universidade... Digo Michael Perlick's University. Isto é vivido a um ponto incrível. Este edifício é um antigo Banco a Humão. É onde está a aula magna dessa Universidade. Portanto, isto tem uma... Uma regeneração. Eu gosto muito desse termo. Ou tem ou não tem. Essa regeneração faz com alguma coisa. Poderia ser Máping em qualquer outro lado. E não deixa de ser Máping. Claro que é Máping. E o Máping está mais ou menos mal visto isto mesmo. Mas se o Máping for entendido e aplicado no sentido que o estamos a tentar fazer na Polónia, permite criar este tipo de situações. Ou esta, por exemplo. Se vocês estão na terra do Copérnico e põem o sol. O artista Gueslav Smuzny. O sol é que mexia pela cidade. Bom, isto é mesmo. Tem um grau de humor. Mas, no fundo, é a questão do conceito face às expectativas das pessoas. Aqui em relação ao Pedro. Este é um pouco o que estava a exemplar à pouco. Uma peça de Ligia Pá. E é assim a peça, mais ou menos. Acho extraordinário. Coloquei num livro, inclusive nas primeiras páginas. Aliás, tem de ser capa. Porque lá está a dimensão anacrónica da obra de arte. Também há aqui um aspecto que não falámos. Será então arte? Aí sim. Aí admito. Chamar arte à capacidade do artista deixar. Ou do artista ou de alguém deixar. Digamos, as regras e os dispositivos. O dispositivo conceptual permita que aquilo se mantenha no tempo enquanto ideia. E, portanto, aí Ligia Pá. Já faleceu, etc. Mas está aqui a peça a ser feita. E cá estão as pessoas dentro do urbano. A decidirem para que lado é que vão. Mas ela não estava preocupada em fazer arte pública. Isso eu tenho a certeza absoluta. Sim. Isso é um conceito de cidadania. Mas por isso é que lhes chamo arte na cidade e não arte pública. Eu tenho que me dar de referir que arte pública que é um jargão que entretanto nasce. Do qual eu dei de fora ou não. Mas continua na minha. É aquele comunismo. Dei de fora ou não. Na altura falei com o Malcolm Hart. Falei com o Malcolm Hart. E o Malcolm Hart disse. É uma palavra que não sou capaz de dar. É tão simples como disse. Falta o Malcolm Hart não está disposto a aplicar da arte. Ou uns de nós. Não. Nós estamos tendo. Não, não. Mas percebe-se. Sim. Mas ela queria fazer arte. Não era. Não. Ele disse. Estava fazendo arte. Isso é uma professora. Exatamente. Se ele está associado. Ele é que está associado. Não. Estou associado. Arte. Mas a arte pública é arte no espaço público. É a tal arte. Eu acho que é uma falsa questão da arte pública. Ou da arte visível. Ou da arte visível. Ou da arte visível. Ou da arte visível. É. Tudo isso é arte. Nós por uma questão de categorização. É ou não? Não é? De arquivo. Ai, ai, ai. É mais uma questão de arquivar. Não é? É mais uma questão de arquivar. Não é? Porque a realidade. O pensamento. Nós chamamos arte pública. Apai, sei como aquela a dota do. Quer casar com a minha filha. Não é? Mas você. Mas tá. Tá. Não é? Conhece a dota. Tem o quê? Por apura ou por interesse? Apai. Há sim por um. Tem a pessoa. Por apura ou por interesse. Eu tenho no helas, claro. É uma questão importante. Não. Mas eu percebo a razão por outra coisa a questão. Pode... Mas por exemplo. Isso como curador é interessante. É que eu não vou dizer nomes, mas tens curadores que vão dizer sim. Mas tem depois um problema que é, por exemplo, os curadores que vão estar a fazer, por exemplo, um trabalho altamente definido e indicável, etc, dentro de uma determinada categoria. Para mim aquilo é tão... já não sei se é harta de perceber, já não dá aquela liberdade ao artista. Mas normalmente aí tu percebes sempre se é eficiente ou não, e não é. A arte fala a linguagem dos movimentos sociais, atualmente, portanto, a ocupação, por exemplo, isto é linguagem quase no 22 de Março, portanto, ocupo aqui um quiosco, de Weimar, Daniela Brasil. Fala a linguagem das tecnologias e da interatividade. Adoro esta pressa para as pessoas a mandar mensagens e aparecerem em tempo real, na cidade, com o Knoxville. Será uma vez de ver um street game? É pá, sim, mas eu posso poupar essa parte. Mas, na verdade, o conceito final do livro é a ideia de jogo. Mais uma vez, chama, querem mais jogo do que... Mesmo se chamar lúdico, quero. Não sei, mas o lúdico é o conceito chave do... Participação, eu acho que mais... Mas só há participação quando há jogo. Sim. Isso não é poder... Só mesmo quando há um mínimo de jogo. Pode dar de ser conflito. Não é a jogar a lúdico. Pode ser conflito. Mas não pode ser conflito. Pode haver... Não há de publicar muito conflito. Tem o casamento, e o namoro, e o divórcio, e tudo isso. É há de poder mesmo. Dá-nos o sentido em que há um jogo, que se está a jogar. Sim, sim. Nós estamos a discutir a civilização. Eu me refiro isso um pouco no livro. A agregação, civilização, cultura, cidade... Se não soubermos jogar, é pá, o que é jogar no outro. E aí eu posso... Estás a jogar, ou dizer, não acho tanta piada no termo arte política. Precisamente é isso. É que temos que ter um mínimo de ferramentas. Numa emplatura, algum jargão, os arquitetos dominarem. Estás a falar isso há muito tempo. Aliás, não sei o que é que vocês acham como artista, mas... Não sei se demorou algum tempo, ou até, uma forte parte da comunidade artística, perceber que tinha direito à cidade. Porque eu sou do tempo, de boa. E fiz Bellas Arts, e tinha colegas artísticas, artistas. É pá, estava ali um bocadinho à espera que... À espera que viesse um racionador, que gostasse de ver. Aliás, eu fui artista. Também tivesse essa situação. Eu lá fui a namorar a minha obra. Não havia uma grande coisa, também. Mas... Pronto. Em relação à... E agora, fechando agora os assuntos, temos a tal mudança de proposição. Então, não satisfeito com tentar matematizar o monstro. Achei apropiada, achei interessante, enfim, achei útil e um pouco inspirado na ideia de Kafka. Na verdade, é a tese desta artística de Kafka. Chamada das investigações de um cão. E que é o primeiro e último texto do Kafka, onde se morrer. E Kafka definia a literatura como a religião da atenção. Portanto, eu vou dizer que os artistas melhores, ou os mais interessantes, são os que revelam a capacidade de atentar. Ah! Apesar de atentar... Portanto, no fundo, teve uma ideia de edição. Que é esta coisa aqui, vou tratá-la com uma extrema atenção. Depois, vão mudar essa atenção do ponto de vista do dispositivo. Vão pôr as pessoas a lidar com aquilo de alguma maneira. E, finalmente, vão criar uma emoção muito específica, que é a da graça. Que é, no fundo, a ausência de peso. Aquilo que vimos há um bocado do Gerson Paulinho. Enfim, há um debate aqui, agora soltamos aqui esta questão de... Tu dizes graça para não dizeres belo, é? Não. Isto é uma provocação. Não. O belo é uma emoção externa, digo eu, aceito para admirar. Nós, sem ele, não íamos ao lado. Não é? Nós temos que nos unir em torno de alguns símbolos. Juntamos, nem que seja, é assim, os foguetes numa festa. O belo é mais ou menos uma emoção estética agradável, mas com um carácter coletivo mais ou menos estabilizado. O sublimpo, será que quando isso já vai ali para os territórios... Espera aí, eu não estou a perceber nada disto. Já, não é aquela... Já vai para um sítio onde eu não sei o que fazer com aquilo, não é? E em termos urbanos é quando a obra da arte é mais aberta. Por exemplo, a obra da arte altamente participativa. Esta palavra não sabemos o que é que vai acontecer. Um bocado do exemplo seria... Na galeria seria a Marina Abramovic com a questão de se deitar as armas em torno dela. E é sublimpo no sentido de que não sabemos o que é que ela vai dar. Eu coloco a graça quase... A pergunta é extraordinária porque nunca me tinha perguntado isso. A graça, se calhar, é a ponte entre o belo e o sublimpo. Eu não posso viver por um momento... E não é à toa que no capital do nada... A empígnia que inicial era... É uma frase do Kafka que é... Qualquer coisa como... Por mais... Por mais... Cavalos catrelares... Ou não sei aquilo... Ou uma pedra... Podes não conseguir movê-la... Mas a dada altura... As correntes vão-se partir... E ao menos ganhas um voo... Com regra e livre... É uma bela definição de arte... E então, na altura, a pedra continua lá... Muito difícil, etc... Porque é um bocadinho... Comecei na pressão da graça... Ou seja... Caio que é salvo de uma graça nesse sentido... Agora... Eu adquivo para o que eu vou fazer... Um momento que tu disse nesta coisa... Que é... Seria graça... Se for graça... Social... Comunitária... Lá está... Comunista... Porque é comum... Por um lado é comum... Pertence a todos... E por outro lado há uma sensação... De narrativa comum... Estamos... No fundo é a ideia do tempo... Todos no mesmo lado... Estamos... Alguém se há em estado de graça... Está de graça... Mas depois... Enfim... Não... Também se diz das grávidas que estão no estado de graça... Não é? É claro... Na literatura e linguística... Está de graça ao estado de suspensão... Não é? A gravidade nos pesa... É um estado de suspensão... Uma singularidade... Mas imagina uma graça indiretiva... Vai ao comunismo... Exato... Sei lá... Olha... O comunismo será a graça... Coletiva do consumismo... Do capitalismo... Será o comunismo... Mas realmente o comunismo implica uma certa ideia de luta e de intervenção... Um bocado isso... Mas o comunismo tem crise... Mas o comunismo tem crise... Mas o comunismo tem crise... Sim... É claro que sim... Estamos a atravessar a matriz do comunismo... Dois ou três conceitos... Só para fechar... Dois ou três conceitos... Dois ou três conceitos... Que foram aqueles que, numa investigação destes seis anos... Eram aqueles em que eu... É pá... Esta é que não tinha pensado nisto... Era dentro cotidiano... É um arredo de febre... E na minha opinião impressionante... Por exemplo... O de febre é muito trabalhado no livro... O dado público... O dado no espaço público... O dado... Agora podemos dizer aquilo... O dado urbano... O dado urbano... E etc... No livro chamado... O livro que é... A questão do espaço... Production of Space... Ora bem... Eu acho mais interessante... Mais radical... Mais interessante... O livro que ele tem sobre... A... A crítica da vida cotidiana... Porque eu não nos dir... Que eu... No meu cotidiano... No meu dia-a-dia... Posso identificar... Na realidade... Algo que... Eu faço aquilo todos os dias... E podia fazer... Não era diferente... Não é? Aquela coisa do Sérgio Lima... Sempre foi assim... Sempre foi assim... Sempre foi assim... Mas está a ser diferente... E aí temos arte... A hipótese de ter arte... Eu acho que a hipótese de ter arte... É melhor... Porque ter arte... É isso... É isso... Para o Aristóteles... Esta emergência... Desta consciência... Será... Apenas retórica... Aqui uma nota sobre a retórica... Onde existe o equilíbrio... Entre o héteros... O patos... E o óculos... Entre aquilo... Não é preciso dizer nomes políticos... Mas vocês podem já ver quem é... Por exemplo... Um político que fala muito bem... Não é? Que até fala no momento certo... Mas a gente sabe... De onde é que ele vem... Nós não acreditamos nele... Ou então o político... Que é para um homem... Muito honesto... Extraordinário... Não sei o quê... Mas que por exemplo... Não fala no momento certo... Nem... Nem nos emociona... Não há retórica... E por aí por aí afora... Ou um político... Os políticos... O primeiro é... O primeiro está a pensar no Portas... Não é? Não acredito nele... Mas que ele fala bem... E no momento certo... Mais ou menos... São exemplos... Isto é interno... Desde que há discurso... Que alguém se fala no momento certo... E agora... A arte na cidade... Se eu considerar arte... Como um texto urbano... Então... Há os artistas... Que vão falar no momento certo... E com diferentes consequências... O Richard Serra é um caso extremo... Mas também... O José Ficundo... Se pode ter dito umas coisas interessantes... Como um treinado de cão... Não sei onde... Isto é uma espécie de... Eu nunca mais me esqueço de uma coisa... Que o Pedro disse duas ou três... Para nunca me esquecer da Bíblia... Duas ou três... Uma delas é a questão da retinhada... Não sei se te sigo... Não é? Mas estas imagens ficam como... Assignments... Ficam ali... Cartografadas... E portanto... Eu tenho ali o Boyce... No seu chapéu... Que cá para fazer umas performances... E por aí a forma... Este livro... Tenta cartografar isto... Mas dá algumas leituras contemporâneas... Muito próximas... Muito imediatas... No jogo com isso... Com essa história... Portanto... A proposta do FUDF... A atenção... O dispositivo... Que é o... No fundo do CHAM... De device... Em inglês... Não é à toa... Que o... Que o... O... O Foucault... Trata muito o tema do dispositivo... Embora... De uma forma... Um bocadinho... Enfim... A questão da biopolítica... Um bocado durinha... E eu prefiro... A abordagem mais detalhante... Do Jorge Waganben... Não é? Mais... Eu tenho ali o chamado... Que é o dispositivo... E então... A graça... Que seria a proposta... Que eu vou buscar um bocadinho... Assim não vai... Eu digo radicalmente... Comunista... Não é de certeza... Mas... Pronto... E portanto... Estas são questões... Do espaço... Que as coisas ocupam... As narrativas... Que as peças criam... Não... Não tenho medo nenhum... Neste momento... De perceber... Que é que há... De cérebro ao cérebro... No momento... Em que ela está a acontecer... Sendo que espera... Que ela tenha vários livros... Para eu poder falar sobre ela... Depois... Fizemos isso... Que o autor... Peça em... Em Talim... Não é? Portanto... O curador lá... Precisava de algo... Preciso de algo... Então... É... 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 a primeira vez, o Stefan Kornatsky salva neons, portanto, é de antigas armazéns furchas, como diz, sim, seria o neons, portanto tal, mas depois já estão todos partidos, etc. Mas ele, muito curiosamente, não os reconstrói. O que é que ele faz? Guarda-os, remonta-os e depois ilumina-os. É um paradoxo, lá está ele. É fantástico. Estamos a ver o neons, mas porquê que ele o recuperou? Ele devemos colocar um aleijamento para ganharem apatio, mas depois ilumina-os. É assim, um dos meus projetos à pública, se eu conseguisse fazer um dia e buscar os neons do recibo. Era muito interessante rever o recibo outra vez com sangue, portanto... Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, era... Vamos, devíamos falar sobre isso. E pronto, e às vezes um regresso ao minimalismo. No meu caso, muito a partir do minimalismo, da cor, etc. Mas, acho que há também, eu disse isto no início, naquele eixo central, e tem sempre que pôr os algeiros de Gabriel, de certa forma, é pá, é o minimalismo que me ajuda a perceber a cidade. Planos... Pensei que estou a dizer uma coisa que vão dizer, é, pô, o minimalismo é isso, há uma filosofia por trás, etc. Mas é assim, em termos de matéria urbana, forma urbana, o materialismo, o minimalismo permite eu perceber. Planos, aberturas, línguas... É o apcedário da arte. É o apcedário da arte, quer dizer... A arte, não tens medo de ser arte. Se calhar... Não, mas aí, de facto, foi determinante uma aula, foi de que o seu remis vai derrubar, fantástico, um pavel de Barcelona, muito arrepiante, e outra, e a questão do Toroel, que no fundo, introduz a luz desse problema, no fundo, e o próprio Amish Capurin, claro. Pronto. O que não impede que o vosso amigo Mario Cain faça estas coisas em Toroel. Aliás, faça ou deixe fazer. Já não sei se faça ou deixe fazer. Agora, ver milhares de pessoas em alucinado estar de graça mesmo. Ou ouvir o Bohemian Rapsolidros Queen. Ou o americano, o americano... Estão a ver? É assim, com uma cidade que é conhecida pelo seu património, intervencionada por uma empresa que faz luz urbana há 100 anos, percebem? Eu não sei se isto é arte, não sei se é bolo. Não sei nada. É mariano light. É mariano light. Exato. It's a play. Bom, eu quando discuti sobre isto até disse-se, e pá, lá com as pessoas que eu trouxeram que introduzimos isto. E pá, vocês este ano... Vocês jogaram um bocadinho longe e disseram mas foste tu que deste a ideia de intervir nesta rua. E eu, pronto, é verdade. Porque eu tinha dito que esta rua tinha de ser intervencionada, mas estava mais cedo. Que é Xeroca, a rua principal da cidade, que é muito grande. Portanto, uma peça d'arte contemporânea, que diria esta capa assim, enfim, do mercado... Quer dizer, é preciso um artista muito particular para dominar uma linguagem como esta. Pronto. Depois há aqui então uma questão de turismo. É assim, consequências disto. Por exemplo, Tórum foi eleito o destino turístico do ano na Polónia, na sequência do festival. Portanto, ou seja, mais dinheiro para fazer mais festivais, mais dinheiro para fazer artistas, para trabalhar os artistas, portanto... Não é bom. E termino esta... Eu diria conversa de P1TA, mas está bem. Não sei. O que eu sei é que estes artistas... O que eu sei é que ao lado... Eu acho que esta ideia do espetáculo não é só o grande espetáculo. Não tinhamos ilusões. É o espetáculo que é a coisa mais íntima. Achas o maior espetáculo do Francisco de Paulo Paulino? É ele andar no show, desculpa, é o lado. Portanto, o que eu tenho aqui, por exemplo... Isto é que eu acho que gostava de terminar com esta nota. Termino. Que é... Tente fazer com que o trabalho com os artistas consiga ser... Como é que quer dizer... Monitorizar em relação à relação com os espaços onde posso conseguir trabalhar. E se possível, nem sempre é possível, no fundo repetir as linguagens. Não é as linguagens. Tentar que uma peça feita no sítio tenha dado algo que possa ser, de alguma forma... Vamos experimentar como é que isto dava no sítio. Tenho bem-se orgulho desta peça. Porque, por exemplo, não foi possível fazê-la há dois anos. Teve que esperar um ano. Assim como agora, atualmente, há uma de Alessandra Lupi também vai ter que esperar um ano. Às vezes não há dinheiro para fazer a peça no ano, etc. Mas nós não largamos o osso, não é? E esta peça, se alguém se lembrar da Lisboa... Pedro, lembras? Estiveste lá? Havia... No Lisboa estavam as pessoas, a população a cantar. Dois fatos. O fato do cancelheiro. Não vem a estar, não sei o quê. Uma peça muito interessante. Dizia Lisboa de uma forma muito intensa, não é? Isto são fotografias feitas com pinolo, pintadas em roupa estendida. Com os sons, estes sons saem destes rostos. Este rosto que está aqui, o som desta pessoa está a sair dali. Isto é, cada fonte sudora é um ponto e, portanto, havia cinquenta e tais pontos sudores diferentes. E, portanto, ao circular a obra, eu sentia vozes diferentes, não deixando ser um coro urbano. Isto para dizer que, com muito orgulho, quantos anos depois? Portanto, dois mil e três, seis anos depois, conseguimos fazer o Fado Morgana da Polónia. Ora bem, capacidade do artista a perceber o contexto. Em vez de fazer o Fado, faz a poeta polaca Jim Borska, para mim o Nobel, há uns anos. E, portanto, as pessoas convidíssimas. Agora, esta peça de dinheiro é espetacular. Ou seja, as pessoas, na Polónia, não existe a tradição da roupa estendida. Portanto, uma força inesperada. Ou seja, as pessoas tiraram mais uma assusturabilidade. Há roupa estendida antes da peça acender, porque há peça... Portanto, essa ideia do contexto, acho que vamos ajudar, finalmente, a questão da experiência. E obrigado. Obrigado. Vamos à discussão. Sim, nós estamos mandando bocas, pelo menos num certo setor, para falar sobre. Mas podemos, apesar de que o Mário, tal como o livro... O livro dele é mais ou menos como a apresentação dele. Tem tantas pistas que é quase uma representação dos problemas do mundo, não é? Mas, eu acho que podemos... Podem fazer mais perguntas. E eu gostava de perguntas difíceis, não é? Dequelas fáceis. É assim. Nós temos aqui um público excepcional. Eu vou... Há algumas coisas. Há umas dessas imagens... Umas coisas. Mas não é arte. Há umas dessas imagens que realmente me deixam a... É que não parecem questionar nada. Parece ser muito decorativo. Claro. Voltamos àquela pergunta. Se é arte ou não. Mas eu acho que a questão é necessária, não é? Tem que haver algum... Algum questionamento. Senão é só... É brincadeira. Porque, por se calhar, é legítimo fazer essa brincadeira. Sim. Mas... Nós lá no Azar... Mas... Sim. Mas nós lá no Azar... Os meus colegas e eu passávamos sempre a caminho do... Do bar... E alguém pôs... E vimos lá... Uma espécie de... Umas pequenas esculturas em pedra. Não sei se há visto. Umas esculturas em pedra. As esculturas... Da lá no que tu é lá... Exato. Mas tu és lá... Imaginem... Ao pé do bar... Um pequeno triângulo de terra... E... Uma escultura... Um drapeiozinho. Outra escultura... Um pequeno... Outra planta. Outra escultura... Eu e os meus colegas... Todos... A primeira sensação é... What the fuck? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? E parte... Uma esculturinha... Eu sei que... E andámos naquilo uns meses... Até que... Daquilo nos... Epá... Sidi perguntar como é que aquilo apareceu ali... E fiquei a saber... Conheu-se das empregadas do bar... Que tinham visto as esculturas... Amazenadas... A ganhar lixo... E iam lidar no ar... Portanto... A partir daí... Quando digo-se às pessoas... Epá... Já não olhamos parte da mesma forma... Portanto... É uma coisa decorativa... Não... Mas é um decorativo... Que revela o caráter... Deve ter a questionar o espaço urbano... É claro que o meu livro é provocatório... É uma questão... É... Um livro chama-se arte na cidade... Não é arte... É... É isso... É arte na cidade... É arte na cidade... Questionar o espaço urbano... Há milhares de formas... Questionar o espaço urbano... E não quer dizer que seres uma forma artística... Só porque questiona o espaço urbano... Claro... Mas... Isto deveria também questionar de que maneira o espaço urbano... Correto... Mas se eu for ao Wagner... E vir que a obra de arte deveria ser total... Então... Qual é a nossa responsabilidade como artistas... Sem ideia do Wagner... Sem ideia do Wagner... Sem ideia do Wagner... Sem ideia do Wagner... Queria fazer uma obra de arte total... Ser ao Wagner que nos quer ir... Emergir nele... E não... Esqueria porém estar de graça... Não... A tese é essa... Precisamente... Ou seja... Não está alguém a emergir-nos por nós... A publicidade... O design... Isso mesmo... Isso já é outra questão... Não... Para mim é mesmo... Ou seja... Qual é a ferramenta... Porquê que eu pergunto... Então... O que é que o artista pode fazer... Ele está a mordulhar... No meio deste lixo... Estou no livro nacional... O que é que ele faz? Não é? Por exemplo... Pode-lhe acrescentar mais imagens... E ajudar à confusão... Ou limpar... Ou limpar... Ou vais produzir um consult... E organizas a reflexão... Fazes espaço oficial... Mudas não sei o quê... Ou mudas o imaginário... Mas tu aí já centraste a questão... Do que é questionar o espaço urbano... Não é? Centraste numa... Num território... Não é? Todo o espaço urbano... No espaço urbano vivemos... E mais... Até puseste a questão nas imagens... Estás a dizer... Que não é só questionar o espaço urbano... É questionar o espaço urbano... Não há gente... Aí começa a se aproximar da arte... Digo eu... Olha... Estou muito enganado... Mas parece... Que aí começamos a se aproximar... Problemas... Que são afetos... À questões... Que a arte também é... Que são afetas à arte... Não é questionar o espaço urbano... Toda à medida... Eu percebo... Que a arte hoje em dia... Não sei se é o que é... Não quer dizer... Eu percebo que a arte hoje em dia... Tem uma abrangência muito grande... Mais... A tua questão me dá bocado... Eu concordo contigo... Isto é a arte contemporânea... A arte contemporânea vive... Uma grande boa vontade também... No sentido... No sentido... Em que... Como tudo é possível... Tudo produz significado... Isso mesmo... Não é? Tudo é... Para mim em irço... Há muitos anos... Nós... Para sabermos... O que é a arte... Temos que ultrapassar os seus limites... Para percebermos... Onde é que os passámos... Eu penso que a Carla... Estava a dizer... Eu também vi... Algumas peças... Peço desculpe... É a minha ideia... Que eu não considero já... Dentro... Das temáticas... Ou dos problemas... Que a arte... Possa pôr... No questionamento... Do espaço urbano... Parece-me que a outra coisa... Já ultrapassa... Mas concordas que há quem te chamar. Ah, isso as pessoas chamam o que querem e fazem os usos da palavra que querem, isso já é antigo, não é? Também se chama desenho a tudo. Pois também pode ser, parece estar notado ao serviço da política de turismo só para promover uma imagem de uma cidade. Mas se esse turismo salvar uma turidade e a comer melhor... O quê? Salvar... Se esse turismo... Não estava a falar em questão ética. 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 Estava a dizer que me parece, por exemplo, eu achei piada. Achei bonito. E achei até que é uma coisa anarca, que é porrada, que as pessoas terem as suas mensagens em grande. Achei porrada. E gosto. Agora, também sinto, também sinto que é um bocadinho street game no sentido daquelas ruas que há em Tóquio, que tu passas e reconheces o telemóvel depois de jogar um jogo. Não é? Sim. Não sei se não faltaria ali uma mediação artística ou um filtro qualquer. Mas a mediação artística é a proposta que o artista faz que os outros participem. E quando o artista propõe que os outros participem, estamos no campo da liberdade. E o campo da liberdade dá muita coisa, não é? Os dois nos... Olha, os programas políticos, documentários políticos ou de documentários da bola também dizem às pessoas para participar e mandar mensagem e passar a Vodapé lá em baixo. O que eu estou a dizer aqui é que eu, do meu ponto de vista, para ser artista tinha que haver uma mediação entre a mensagem que as pessoas põem no ar e o que aparece. Tinha que haver uma mediação artística. Isso é sensível. Não, não é não. Não é não. As pessoas querem depois participar nesse jogo então ou não. Mas esse assunto é referenciado no livro, no seu debate que é Bishop, não é? Com o grande castor. Em que alguém, no fundo é o problema de que, alguém também diz que alguém vai participar. Portanto, a gente aqui sempre é um contexto, não é? Há 10 anos, desculpem os meus exemplos vernaculares, mas eu sou um bocado radical nos exemplos. Para mim, se uma coisa se faz sentido ou um plano, é bom ver a elasticidade e se concebem. Há 10 anos, se eu desço, um, bem-vindo, caldou-se um filho na rua, ninguém me ligava nenhuma, não é? Mas hoje, mudou o paradigma, ah, o senhor está a agradecer o seu filho, entendeu? E portanto, é este o problema que também, a questão da arte, é como se a arte estivesse desmembrada ou desfecho em vários campos e comunidades. Portanto, eu vou lá, vou bem-vindo para ver uma coisa. Sim. Não é exatamente o mesmo que eu vou para ver a galeria de Actos Urbana, que foi há poucos dias ver uma coisa do Miguel Januário, não sei o quê. Não é a mesma coisa que ver Margarida Dias Coelho na Manif, etc. Não é a mesma coisa que ir ver o estúdio do artista, importantíssimo, que é o que ele está mesmo a fazer. E a minha questão é desde logo essa. E nem quer dizer que tu seja arte que faz ver. Não. Não. Mas há um... O meu negócio não é esse? Quando, por exemplo, voltando ao exemplo que o Mário mostrou ali, que é o caso do Richard Serra. O Richard Serra propõe um muro, ou um, já não sei como é que ele chama aquilo, a grande cortina, ou... Mas aquilo, rapidamente, pode-se ter chamado muro e nol, porque, como o muro era grande, à noite, os que estavam daquele lado não me viam. Eu estou sem vontade de ir à casa de bem, não tenho. E faço ali as minhas necessidades. A obra de arte passou, em segundos, passou da arte a o Rinaldo. Portanto, o artista, como nós sabemos... A boa, com certeza está. Sim, sim. Para aquela pessoa que fez ali a sua necessidade... Aliás, a obra do caso do Richard Serra foi retirada do espaço público, por pedido das empresas e dos residentes da zona, porque tinha problemas de segurança, inventaram milhares de problemas, não porque ela fosse uma provocação qualquer, política ou outra. Apenas porque mudou ali a relação que as pessoas tinham com aquele espaço e invocaram problemas de segurança e outros. O que é que... o que é que eu queria dizer? É que uma coisa é a intenção do artista, ou do curador. Outra coisa é a apropriação que o público faz quando vamos ao museu. Isso eu acho que é igual. É por isso que eu nem faço muita diferença entre o espaço público ou o espaço do museu. Porque as pessoas, quando estão ao museu, também fazem a leitura mais diversificada do que estão, porque têm a ver com os seus níveis de leitura. Claro, claro. Os protocolos de leitura. E, portanto, a questão da arte e não arte, eu acho que a arte contemporânea joga também com isso. Aliás, o Duchamp é o primeiro a entrar nisso, ou o grande, o marco, em que ele joga com os objetos do cotidiano, sabendo que as pessoas vão ler como objeto do cotidiano, mas levam para o meio da arte. Portanto, criando, neste caso, provocando o meio da arte. Não é? O Duchamp, mais do que provocar o público, provoca o meio artístico e os conceitos tradicionais da arte. Vamos ao contrário, provocando de forma um museu também. O? A forma um museu. De forma um museu. Ou seja, os gatekeepers no seu tempo. Mas uma coisa é certa. Por exemplo, Vorhandlausur, não é? Reorganizam o espaço ou plataforma em Inglaterra. Dizem que a arte deles é reorganizar as formas de reunião das pessoas, o seu discurso, etc. E o site paulschleiser.net, vou me dar um exemplo aqui. Aos próprios Galila Graves, não é? Que é ativismo, não é? Então, estamos sempre ao mesmo. Se eles dizem que é arte, não vamos ter que aceitar que sim. Bem, se eles organizam o espaço de trabalho de umas pessoas, vem logo um tipo a dizer que é ergonomia, vem logo outro a dizer que é arquitetura. Também não sei, quer dizer, também serve para tudo, às tantas. Então, não estou a dizer agora que sou contra. Atenção, o que eu vou fazer é uma proposta. Estou melhor a arrebentar-se por uma arte. O curso aqui, por exemplo, passa-se a chamar visuais. Não. Não. Não confundo. O que estás a propor de alguma maneira é que se tudo é arte, nada é. Ou então ficamos naquela coisinha mínima que é arte, é aquilo que tu não consegues explicar que é outra coisa. Isso também não é. Mas é, mas é, mas é. Ele chamava o vidro porque ele chamava-lhe essa outra coisa. Acho isso muito fácil. Claro que sim. Ou seja, numa dimensão cognitiva, ou menos, eu posso, histórica, histórica e, digamos, chama-se isso de... de genealogia. Ou um pouquinho de tantíssimo, não falei. Ele precisa... Qual é a genealogia de onde vem? Eu tenho, por exemplo... É o caso que se passa quando o Richard Serra nunca deixará de dizer, mas a verdade é que ele tem uma genealogia, é que ele tem uma filosofia... Sim. E de escultura, de escultura aí, não é? Portanto, eu tenho que ver, em parte, de onde é que isso vem o sentido de genealogia, mas também genealogia social, como é que aquilo aparece ali. E ali, o livro tem esse debate, por acaso, nesta parte, das várias exposições. E há um fulano é que diz. Há também um certo aspecto. Há um lado aqui importante na cidade que é a questão do bom senso e da loucura, não é? Um bom senso muito próximo da questão do consenso. Ah, vamos fazer isto tudo bem. Que é aquilo em que acabou a peça do Richard Serra, precisamente. Fizeram uma boa verdade que ninguém mais falou nunca, um arranjo urbano, bonitinho, e desapareceu. E, se calhar, nem útil é, nem nada, não é? Portanto, esse consenso é altamente frivoso, como diz o Lula de Alfinan. Esse consenso, às vezes, não serve para nada. Mas o Lula diz, não é? Esse orgulho desmesurado do artista. Eu não me esqueço de, há pouco, dentro da televisão, as 10 maiores obras de arte do mundo. Não sei se vira esse programa fantástico. Terminava com o vulcão do James Dorell, que é mesmo uma... Portanto, mas essa relação, o que é que eu quero dizer com isto? Há um ponto em que o artista terá que tomar essa decisão. O artista e quem o apoia, pois o artista também. Não sei o que é que é o artista. O artista é sempre um cidadão. Digo isto aqui claramente. O artista é cidadão. Tem aquelas competências e capacidades, e faz. Quem tem esse karma, que a faz, e ainda estou usando a pensar o que é que ele fez, não sei se ele já fez isto. Mas a sociedade, digamos, dentro de espaço público, etc, vindo do Habermas, ainda está muito colada a uma ideia dessas definições todas, quando tu tens agora a questão da multitude do negro. Portanto, o que eu proponho é que não me serve nem uma coisa nem outra, na verdade é isso. Ou seja, temos de voltar a uma espécie de materialismo da verdade. Como é que é? Não é? E o materialismo é definir como estamos a ver com quantas pessoas é que eu tenho. É voltar a ar. Mas que história é que tem? Quem é que define? Como é que é feita, etc. E essa matéria na fórmula urbana vai definir a qualidade da obra de arte urbana. E depois que se abasata ou não, é para isso. Mas, oh pai, posso dizer uma coisa muito simples? Eu não percebo nada da arte pública, nem da arte urbana. Nem da arte? Mais uma vez, o João de Polenza... Mas porquê que não disseste man da arte? Mas isso não é verdade. Não é verdade. Ele não está pronto a brincar. Ele disse que não está pronto a brincar. Mas uma vez eu ouviu o João de Polenza, o rei Carlos Boa, e foi justamente ter um debate sobre essas questões que tu aqui apresentes no teu livro e que nós tivemos a ver. E uma das questões era justamente, uma das perguntas que eu já não sei quem é que ele fez, mas ele foi questionado sobre como é que ele definia a arte, uma vez que 90% da obra dele era uma obra que tem, portanto, ação de locais públicos. Ele disse o seguinte sobre o assunto. Talvez esclareça um pouco. Ele disse o seguinte. Na realidade, é um assunto complexo. Porquê? Porque há uma diversidade de coisas que são postas na via pública, algumas das quais nós não temos dúvida nenhuma que se tratam de objetos eminentemente artísticos. Porquê? Porque são feitos por artistas que têm uma história atrás de si, têm um corpo de trabalho, há uma dialética que já vem sendo testada e, portanto, ninguém põe em causa que se trata, de facto, de um objeto artístico posto num local público. Depois há outros objetos que vão lá parar e que nós não sabemos, de facto, se podemos dizer que se trata de arte pública, da mesma forma como estamos a nomear os outros, nos quais os dele. Estava a falar dele em particular. Estás a perceber? Estava a perceber. Quer dizer, aquelas coisas que mostraste aí, não é? Umas foram feitas por artistas, outras não foram feitas por artistas. No conjunto, o que é que nós temos? Temos um conjunto de eventos diversificados, cumpriram funções diversas, entre os quais também lá está a atividade artística e o artístico em si, e outras fizeram apenas o papel de momentaneamente serem de coração, serem momentos de lazer, serem momentos de desespero, de algum happening, de algum acontecimento, e isso também é interessante, também faz parte da vida, quer dizer... Mas eu tive o cuidado de dizer... Mas não faz parte da arte, claro. Mas... Mas um pequeno detalhe aí, eu quando disse no início que o espaço público eu usava com é grande e P grande, estava, no fundo, a dizer que quando pões duas palavras juntas, ou as ententes, digamos, o público, como antes a tinta saudade, portanto eu teria a arte, e depois a arte pública... Como seria o caso da Utopia, daquele das luzes? A Utopia será a arte porque ele é artista. É uma tese de alteramento saudável. Sim, não, mas por exemplo, o resultado final ele não fez, quer dizer, foi controlado por Outrem, podendo então considerá-la... Podia ser argumentado que a peça nem foi feita, sim, poderíamos dizer que a peça falhou. Só que eu estou, se eu digo como tese, que a cidade é essa unidade complexa da qual participamos, e da qual somos obrigados a participar inevitavelmente com a nossa pura existência, Ok? Então, o artista que não saiba isto, está-lhe a falhar um determinado elemento para poder intervir. Nesse caso, no caso do Alexandre Agarro Costa, ele, se calhar, tinha duas hipóteses. Ou chegava lá e dizia, esta peça não ia alguma, vou para casa. É uma hipótese. Ou semear. Hã? Ou semear. Ou ouça uma coisa. Ou deixa andar também. Eu acho que temos uma fase, não há luxo. Este trabalho foi um bocado sobre isso. Sobre o que funciona bem, o que não funciona tão bem, aquilo que é e não é, aquilo que não sabemos o que é. O que é o nome dessa paradigma, e nem sei se somos si ou seme, nem um pouco mais ou menos. Por isso também, lembraste-me aqui uma frase de um amigo que já morreu, que escreveu, por causa de uma frase que tu tinhas, mas, capitalismo kill the love. É verdade. Mas lembrei-me, houve um arquiteto, que eu isto também considero a arte pública e não perfeito por um artista, pelo menos um artista plástico. Era um artista da poesia litana. Foi um amigo nosso que escreveu, a pedido de um arquiteto, uma frase para uma esquadra de polícia. Para pôr numa esquadra de polícia. E ele escreveu, pelo que sei, pelo que não sei, pelo que nunca saberei. Que é uma frase porreira porque é bíblia, não é? Mas é poética. Pôr numa esquadra de polícia e pelo que sei. Uma pessoa vai presa e lê na parede. Pelo que sei, pelo que não sei e pelo que nunca saberei. Mas convoco. A frase é eloquente não sobre o conteúdo. É eloquente sobre o funcionamento com as pessoas. Sim. E aí, há muitos artistas que dominam. Há parte que eu queria só mandar esta última frase, mas já agora mais uma. As escolas de arte, provavelmente, desenvolvem uma série de pensamentos muito sobre artes visualais. Há ventoques e coisas assim, não é? Então, mas e a parte do sistema, do desenvolvimento da sociedade, da ecologia, da sustentabilidade, etc. E isso está na mesa. E houve alguns artistas que se apercebem disso e trabalham nisso. Este livro tenta precisar homenagem a essa gente, não é? Que vêm a cidade como sistema. Não o sistema onde eu já encaixo e ponho a minha coisinha bonita, mais uma imagem, como dizes e venho. Há lá, que a minha mãe fica mesmo bem. Que é por aí que eu começo isso. Não tenho dúvidas nenhumas. Fazer uma coisa bonita, não é? Como diziam a todos nós. Vamos fazer coisas bonitas. Não parece uma coisa bonita. Não, também. Mas de todos. Há bocado sobre a questão do decorativo. Só para responder só a essa questão. Então, eu acho que é importantíssimo para a cidade, porque é o papel do craft. O papel desempenhado pelo azulejo, etc. Não digo azulejo assim em geral. Azulejo como mecanismo de apropriação do espaço, em que ele possa ter necessidade de um craft. De uma noção de uma coisa para conviver todos os dias. Não é? Então, isso é crucial. Faz para mim essa estética. Aliás, quando nos tiram isso, é que a gente nota. Olha, ele tirou o nome aqui. Estava aqui uma coisa bonita e agora é que desapareceu. Portanto, aí entrou o bonito em relação ao sublime. Só para ter esta questão. Aí nessa entidade contemporânea, digamos, à séria, será atento para o sublime. Para as parques, não sei para onde. E o belo, será uma arte bonitinha. Eu, às vezes, ainda hoje... Aliás, hoje de manhã, o cara é aí o... Mas é uma arte bonitinha. Não, mas primeiro a rotunda de Faro com os três soldados... Vamos usar alguma coisa. Outra palavra. É uma arte com medida. É uma arte... É uma arte sem interesse. Agora, bonitinha. Bonitinha parece o bonito ou o belo. Sim, sim, pronto. Chama-lhe isso. Essa coisa tão difícil que é produzir realmente alguma coisa interessante e bela, é tomada hoje em dia como se fosse uma bocadinha. Só que bela. Mas o belo implica uma noção de validação da comunidade. Sim, implica uma noção... E ainda bem. Não, não. Obrigatoriamente. E tu até poderias dizer assim. Está bem. Mas se estives a falar deste belo, daquele, daquele outro, da história da arte, já não nos interessa. Não, não, não. No lado belo... Vou falar como algo que se percepciona. Que nos põe em estado de graça. Mas qual é a relação do sublimo com o belo? Qual é a relação do sublimo com o belo? Bom... Queres que eu te responda como? Como mencionaram nas belas artes? Não, não. Queres que eu te respondo no canto? Não, não. Nas tuas experiências, o canto refugi a sete fresques é muito difícil de ler. Não é para mim. Mas dá para perceber que um sublimo, um sublimo social, isso é tratado por um fã francês, Paul Richer, que vai precisar... Aliás, vocês têm hoje em dia o José a tratar esta questão. Há um lado monumental. Uma coisa verdadeiramente bonita. É monumental. Há cá ali um carácter de representamos daquilo, não é? Ou seja, no futebol, o gol de calcanhar do Matos é... É para nós juntos. É brutal. Poderá gerar gelinho, marcou de costas. É o momento. Estás a ver? Depois pode ser isto. Agora pode ser isto. O Cristo, não é? Embolhado o Reichstag, o Reichstag, tem algum momento... O Parque também tem isto. O Vilos também tem isto. O Vilos também tem isto. Também é... O Vilos tem um bocado isto. Também se torna um monumental. Então sim, claro. Até pela escala, pela disseminação. Por diferentes... Pela escala, sim. Pela escala, sim. Pela escala, sim. Pela disseminação. E esse plano J.R. Lá está... Mas a secretar, como lhe disse há um bocado... Já viste como estamos sempre refugindo o assunto? Porque é isto que está a acontecer. Porque a arte está sempre para lá dos assuntos, à frente dos assuntos... A arte... Eu acho que a máxima definição da arte é... Está em um espaço... Eu há bocadinho dizia que era... Está em todos os espaços em que há hipótese de encontrarmos o desconhecido. Que era o que eu dizia. Eu acho que a arte está sempre aí nessa... No espaço do que não conhecemos. Do que não conhecemos, não é? E aí nós começamos a colocar a arte. Que é o monumental, o extremamente bonito... O que nos levanta de questões que não conhecemos... O que é bel... O bel também é... Nunca foi definido, não é? Em tempos... Mesmo quando eles tinham cámaros do que era o bel... Variavam de região para região... E de artista para artista... E de rei para rei... Portanto... Quando entramos neste espaço... É por isso que eu acho que o Mário está no terreno certo... Que é... Que é um terreno pantanoso... Porque é... Em que tudo é possível... Mas é o plano do futuro... E é o plano de... A comunidade... O espaço de encontro... Vai criar qualquer coisa... É um pouco isso que ele fala... Por vezes... Fala do ornamento... De situações festivas... Como... As luzes... As luzes... Maria Noite... As luzes... De facto... Há espetáculos de luz... E de fogo de artifício... Ele não falou do fogo de artifício... Mas podíamos falar... O fogo de artifício... É... É qualquer coisa... Nós não sabemos... Mas é... É por uma escultura... Não é? E que... E que é pena que os artistas nunca tenham pegado isso... Ou... Se calhar que é pegado... Mas eu não conheço... Ah... E os estipais de fogo de artifício... Mas... O... Ah... Exato... O artista naif... Que é o artista do fogo de artifício... É naif... É ingênuo... Faz uma coisa... O artista não é só o gajo que andou na escola... Isso nós sabemos... Não é? Portanto... O... O... Acho que... É evidente que depois existem escolas de artes visuais... Elas têm de existir... Para compor a coisa... E para dizer... Meus filhos... A arte tem de ser uma coisa mais poética... Mais sublime... Mais não sei o quê... E isto tem... Porque nós temos aqui uns interesses a defender... Porque isso tem a ver com a organização da sociedade... É o mesmo que tirassem de novidades visuais... E a dar as aulas da mesma forma... E a pensar da mesma forma... Continuo a pensar... O problema não está com o nome da arte... Ou... Até porque eu acho que o objectivo do curso... Há muitos outros objectivos também no curso... Qualquer curso... Isso... Onde eles é tentar condensar... É tornar uma coisa mais densa... Toda esta... Vou usar um termo do mar... Toda esta cartografia da história da arte... Tentar condensar... E tentar que ela se torne mais densa... Nos alunos... Isso... Tentar concentrar nos alunos... A maior quantidade de informação possível... E orientar de alguma forma... Para que os alunos não rebentem também... Nem nós... Exato... Tentamos todos manter vivos... Até os cursos acabarem... Exato... Eu... O meu problema não é que o... Eu sei... Eu sei não... Eu tenho ideia do que é que quero fazer amanhã... Do meu trabalho... Que é lá saber se chamam arte... Ou também não estou preocupado... Se chamam arte... Se não chamam arte... É só... A gente está aqui a falar... Porque houve aqui duas ou três propostas... Que eu considerei que não eram... Do domínio daquilo que eu acho que é artístico... Mas... Sim... Não tem mal nenhum... Eu não sou a única pessoa no mundo... Felizmente... Nem a única pessoa nas artes... Tem problema... Sim... E aí é o interesse deste encontro... É discutir... De facto... Se as coisas são arte... Ou se são eventos de choque... Não é? Portanto... Ou se são decoração... Ou... De facto... Há muita coisa que está no limite... E a escola serve para isso... Para... Para... Batermos os objetos... Mas mais do que tudo... Serve para construirmos conhecimento... Serve para construirmos o mundo... A arte... Em última instância... É isso que eu acho que... 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 Do... 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 de moderna, é isto, que é um espaço de investigação, descoberta, é fábrica do conhecimento, de não sei o quê. Portanto, porquê que a arte, a disciplina mais criativa do conhecimento, porquê que nós vamos estabelecer cárnus e regras do que é que somos e do que é que temos de ensinar? Não. A arte deve ser mesmo o ponto mais à frente da ciência. Então, qual é que seria a função, então, do curador? O curador! Olha a base! É que eu pensei a chamar! É que eu pensei a chamar! A culpa é do Mário, que bem disse que eu penso várias vezes. Devemos discutir o curador! E antes, eu sei, o curador é como... É como do Paz, que é o Paz. Não, não, não. O curador é o que valida. Isto é isto, não. Não, não. Era uma apresentação. Não, não. Eu acho que há curadores que validam, há curadores que abrem, há curadores... Eu acho que aí, de certa forma, no livro há umas notazinhas sobre isso, por causa disso mesmo, para poder também, digamos, desminar o território antes do livro. E depois de começar, eu faço assim, a operação de desminar, desmontar uma série de... Eu lembro que no início do que comecei a fazer, eu punha coordenador do evento. Pacífico. Pá, aí no capital do nada está lá, não há curador nenhum que avisou o nada. Nem era curador do mundo. Agora, tá bom, agora convém dizer que sim, não há problema. Mas não é. E portanto, coordenador, coordenação. Passaram uns tempos, tinha discussões com o Pedro Andão, etc. Que eram aqui até há pouco incolabrados, etc. E designer, e não sei o quê. E então, era a diferença entre comissário e curador. É interessante, porque o comissário tem um aspecto, apesar de tudo, mais controlado, etc. E o curador seria o que preserva os valores lá do museu. O comissário organiza uma pandilha, não é? Expo 98 é de um comissário, não tem alguma de um curador. Pode ter tido um curador de programas públicas, mas a ideia de comissário é o que organiza o evento para aquilo que acontecemos há momento. Mas já não estamos a falar de comissário, não é? Não, não, estamos a falar... Mas também há curadores do espaço público. Então, o que é que eu acho? Tudo para ir a ler o curador, ou seja, de um jeito, por uma questão muito simples. É realmente a questão do aspecto cirúrgico. Daquilo que pode juntar, no determinado momento do tempo, o conjunto de pessoas para fazer uma coisa de cirúrgica, como se fosse um ato de curativo. E escolhe uma coisa para aquela situação. Olha... Entretanto, a minha agenda já está ao vivo. ... ... ... ... ... ... ...